Abertura Bem-vindos a mais um Tricô, cheio de tiradas e novidades do crime. Ama, ama. Ele não quer saber da gente não, tá? Ele quer saber do Reinaldo Zé Vida. Ele quer saber do nosso Reinaldo, tá? Então tá bom. Então pede um beijo pro Reinaldo, né? Se ticoava e se acaba. E a Suzane tava entre esses candidatos. Se a gente conseguisse uma foto dela olhando pra lente, como ela fez lá atrás, 14 anos antes, a gente ia colocar a foto. Para não, e a Elize agora tá fazendo o quê? Eles vão achar. Ela tá com uma lodinha de roupinha, igual a Suzane, só que ela faz roupinha de papete. Eu já me distraí aqui, né? Tá, para, eles vão achar. Larga, Ulisses. Larga o seu p****** celular. Eu converso agora com o Ulisses Campbell, que está, literalmente, mudando o jeito de fazer jornalismo criminal no Brasil com o perfil Mulheres Assassinas no Instagram. Com entrevistas exclusivas, ele traz agora novidades do goleiro Bruno, das namoradas dos criminosos e dos fãs da nossa estrela máxima da calçada da fama do crime. Claro que Suzane não podia faltar. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. A gente tava aqui conversando, é o fã, é o fã da Suzane. Ulisses, você é o fã da Suzane? A gente tava montando a lojinha Asprez aqui, que eu não tinha posto mais pra casa. Ai, caiu. Tava cobrindo. Ficou aqui a lojinha do Ulisses. Ulisses, você tá falando de fã? Acho que nós fomos fãs da Suzane, né? Mas isso eu vou te perguntar mais pra frente. Antes eu te perguntar... Não, fala com você, eu não sou fã, não. E eu não sou, já digo agora. Escuta, você conheceu a Rita Lee? Eu fui em show da Rita Lee em Belém, Brasília, aqui em São Paulo. Eu fiquei bem triste. Muito. E ela tá sendo agora velada em São Paulo e vai ser cremada. É uma eterna. Quanto a gente falou dela, eu acho que ainda merece. Rita Lee merece ser pro lado da sempre. Eu estive com ela. Em alguns lugares, em festas, estivemos juntos, mas eu nunca tive coragem de falar com ela. Porque, imagina, eu acho que eu ia cair se ela falasse com ela. Você leu a biografia dela? Li, maravilhosa. Eu quero a nova, que vai sair agora. Sai em junho, né? Mas vamos aguardar pra ela. Eu fico feliz. Foi uma mulher que viveu a vida intensamente. Ela não veio desperdiçar a vida dela aqui no mundo. Ela se testou, testou tudo. Ela fez, do começo ao fim, o que ela quis fazer. Sim. E eu acho que é invejável. Ela é 75 anos, é nova, mas ela não deixou dívida com ela. Sim. Ela foi ela o tempo inteiro, inteira. Sim. Fiquei muito triste. Já tínhamos perdido a Gal Costa, que eu também gosto muito. Tá na hora de gente ruim começar a ir embora, não, e deixar o povo bom ficar. O céu tá tão interessante que às vezes você olha e fala assim, opa, será que não tá lá? Não é melhor ir logo, né? Ir logo e já me resolver, ver esses shows de Cazuza com a Ritaly, com a Elis. Nossa, deve estar tão bom lá. Mas, então, um beijo para a Ritaly, que está aqui em São Paulo. São Paulo chora por Ritaly. Aqui tem, tá choveu, a cidade amanheceu cinza, doída. Mas a Ritaly merece o sol. Então, que venha logo o sol pra ela. E, por favor, aí, você não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marcar nas suas mídias sociais, nos marcar nas suas mídias sociais. Estamos aqui com três visitantes ilustres aqui, conosco, juntos. Estamos aqui com a Vivian, com a Elô, com o Rodrigo, que é o da Drummond. Toda vez que eu falo da Livraria Drummond, que fica aqui embaixo, no Conjunto Nacional, ele que é o responsável, que nos deu. Inclusive, olha que bonitinho que ele mandou pra gente aqui. O Edgar Allan Poe. Olha. Que fofo. Dá pra pegar aí? Vai ficar aqui. A gente vai encontrar o lugar dele aqui. A caixinha, me tiraram a minha capinha, mas a capinha é toda bonitinha também. Depois a gente vai achar o Edgar Allan Poe, sua casa aqui. Você que tá aí, mande seu superchat pra concorrer aos três livros, não juntos. Vão ser três sorteios do Ulisses, autografados. Olha que luxo todo também. Quer mandar beijo pra alguém? Não. Ninguém. Não pensei nisso, não quero beijar ninguém. É, não pensei. Vou mandar um beijo pra Mônica... Doran? Dayan. Dayan, Dayan. Esse é meu óculos não dá. Pra Mônica Dayan, que é a irmã da Vivian aqui também. E um beijo pra todo mundo do resto que está aí conosco hoje, que hoje vamos tricotear aqui. Não vou nem perder meu beijo. Não, mentira. Eu quero mandar um beijo, um abraço pro José Eduardo. Ele mora lá na Espanha e ele mandou pra mim. Chegou em casa. Quero agradecer de público. É o livro, a biografia não autorizada do Roberto Carlos, que não tem no Brasil, que tem uma lei, uma decisão judicial que proíbe a venda do livro, venda, comercialização. Mesmo depois do STF ter feito... É porque ela não retroage nessas leis. Naquela época ele teria que relançar um novo livro. Aqui ele não pode. Mas eu acho que o autor fez um acordo com... Fez. Fez, não fez. Eu acho que não fez porque... Pagou a publicação. É, eu não sei. Eu nem tenho certeza. Mas eu acho que ele fez algum tipo de acordo, porque em algum momento ele parou até de recorrer. Por exemplo. É, o Roberto Carlos deve ter comprado direitos. É, e lançou um livro depois, que custava R$ 4 mil, que era um livro-álbum para as fãs, mas para as fãs dele, que eu sei que até vendeu bem esse livro. Mas ele mandou, ele mandou um livro do Roberto, ele mandou um livro de autoria dele que fala sobre a biografia do Barão Vermelho, porque você sabe que no livro da Suzane tem a informação de que o Manfred, o pai da Suzane, seria parente do Barão Vermelho, aquele herói de guerra. É, isso sempre se falou. É, então, só que depois que foi lançado, eu me baseei muito no jornalista do Estadão, que fez uma entrevista com ele na época, publicou o que ele era, então eu... Sua fonte era forte? A fonte era o Estadão, porque, enfim, era uma informação muito de periferia, para eu parar tudo para pesquisar, tanto que o Eduardo fez um livro, tipo um livro, um livro bem grande, por sinal, com uma pesquisa bem completa com a biografia, e ele me entrou em contato comigo dizendo que não, que ele não tinha nenhum tipo de parentesco. Aí o novo livro da Suzane vem corrigindo essa informação. E a informação dele é corretíssima, apesar de o pai da Suzane dizia que era, não era. Essa informação, apesar de ela ser uma informação de periferia, quando eu falo informação de periferia, é que ela não altera nada a vida da Suzane, mas ela tem uma importância de pano de fundo muito grande, porque o avião que os pais da Suzane dão de presente para o André é, em função desse orgulho que ele tem, que o Manfred tinha de ser parente de um herói de guerra. Então, se você for ver, é até essa mentira. Não sei também se é uma mentira ou se é uma falta de informação, porque volta e meia aparece, meu sobrenome é Campbell, volta e meia aparece um louco, entre aspas, que mora fora do Brasil dizendo que a gente é parente. Eu lembro que a minha mãe conta que, um tempo atrás, apareceu uma família escocesa com o sobrenome Campbell, dizendo que tinha umas terras no nome da família, que não sei o quê. Aquela coisa, paga 50 mil e você recebe 500 mil, é isso ou não? Não, nem era isso. Esse tipo de golpe não existia na época, mas fizeram uma árvore genealógica da nossa família, viram que realmente tinha algum tipo de link com essa família. Mas, enfim, pode ser que ele tenha sido enganado ou se iludido, achando que realmente era parente, mas o interessante é que essa ilusão de que ele fosse parente de um herói de guerra, que é, se você for ver, a semente do crime. Ele só vai brincar de avião por conta disso e é onde ele conhece o Daniel, que é onde junta tudo. Sim, exatamente, e a semente, se ele não tivesse tido essa ilusão de que era parente de um herói de guerra, porque ser parente de um herói de guerra era um devaneio dele, tanto que o jornalista que o entrevistou para o Estadão, bem antes do crime, óbvio, mas bem antes conta que ele tinha uma postura de... uma postura meio de militar, quando o repórter bate na casa dele, tinha combinado, já ligado, olha, a entrevista vai ser que horas? Vai ser cinco horas da tarde. Aí ele bate no portão, aí o Manfred fala para o repórter que está do outro lado do portão, que eles não se enxergam, que é um portão que ele deschapa de ferro. Fala, quem é você? Ah, eu sou o repórter do Estadão, prova que você é o repórter do Estadão, joga por debaixo do portão a sua identidade. Aí o repórter joga, aí ele vai checar, sei lá como, dá tipo dez minutos, ele volta, joga de volta a identidade dele e abre o portão dizendo, não, você realmente é quem você está dizendo que é. E ele não precisa ter aberto o portão, entregado a identidade, jogou de volta, é uma coisa doida. Aí ele abre o portão e ele está com duas armas aqui, sabe, umas armas antigas, umas armas alemãs, ou seja, ele se achava também meio... ele gostava de contar muito em casa, ele contava as histórias do Barão Vermelho, os aviões que o herói abateu na guerra, como foi que ele morreu, ele sabia tudo. O pai da Suzana era meio arrogantão, inclusive, por conta disso. Era diretorzão da Dessa, isso, aquilo, mas ele tinha uma arma. No livro você descreve ele, uma hora, quando ele está conversando com o pai do Daniel. Sim, ele é bem... Ele é bem... assim, eu sou o Barão Vermelho, eu sou o bisneto do Barão Vermelho, isso dava para ele esse corpo de eu sou mais que você. Como também se o Barão Vermelho fosse um super herói de guerra, ele é super questionável, se ele é um herói de guerra. Os heróis de guerra já são questionáveis, já são hoje em dia, já não sei se é muito motivo de orgulho, a gente tem também uma questão cultural que a gente não tem muito esse histórico de guerras, a ponto de você ter um herói de guerra, mas alguém que você cultui, pelo menos. Mas eu sei que fora do Brasil isso é muito comum. mas eu não sei, eu acho, eu não sei se é arrogante, mas eu acho que ele tinha uma, ele trazia muito da cultura alemã, que eu acho que quando é uma coisa cultural, não sei nem se você pode, por exemplo, eu acho que os italianos falam alto para caramba, mas não dá para dizer que você pode dizer que eles são mal educados. Os italianos do norte são os italianos do sul, a minha família é italiana do sul, então eu concordo 100% com você, agora meus amigos, uma constância pascolar do norte, ela fala baixo até demais, tem coisa demais. Só que aí como é cultural, os espanhóis também falam alto, só não dá para você dizer que eles são mal educados, é da cultura deles falar alto, falar de forma mais incisiva e tal, então eu acho que ele traz muitas questões culturais, assim que quando chega no Brasil tem um choque cultural, essa coisa aqui do brasileiro, se você levantar a voz um pouquinho, ele já, opa, já, que eu acho que tinha muito isso, que eu acho que é onde dá esse choque do Manfred com Astrogildo, o pai dos cravinhos, no Parque Ibirapuera. Porque no começo eles até foram colegas, o Astrogildo ali mentindo que era juiz, o conversa foi um pouquinho ok no começo, tomaram uma garrafa de uísque e tudo mais. Sim. Ali no, como é que você falou que você não gosta de Ibirapuera, adorei aquela frase sua, assim, ah, não acho que Ibirapuera nada demais, aquele lugar que era um paraíso, porque aquele lugar dos aviõezinhos não é um paraíso mesmo. Não, mas aquilo a dona Marisa deixa... Está no paraíso, mas não é um paraíso. A dona Marisa não volta no dia seguinte porque ela não aguentou o barulho, mas eu já fui lá, você já viu? A gente foi, não, eu nunca fui onde eles andam com o avião, que é avião e barco, né, porque tem os barquinhos também, mas já parei o carro ali, é um barulho inesportável, de zzzzzz, um monte, um monte de jogador. Se você não gostar do esporte, se você não estiver ali para praticar esse esporte, você não aguenta, é um zumbido, parece que entrou uma abelha no seu ouvido e não saiu mais, caiu uma hora, está de um lado, outra hora está do outro. Não, e é tudo isso, um sobe, outro desce, o próprio barco faz barulho, as pessoas... Sim, é uma coisa bem... Agora, só lembrando que a gente vai sortear os livros do Ulisses, são três livros, claro que você é o Flor de Ulisses, o Ulisses Matsunaga e a Suzane, quem passou aqui foi o Saulo, ele está tentando fugir da câmera, mas ele vai aparecer uma hora, e se você não foi sorteado, não se chateie, vá até a Livraria Drummond, que fica ali na Livraria... Aqui na Livraria Drummond, fica na Livraria Drummond, aqui no Código Nacional, e você tem 15% de desconto se mostrar que é inscrito no canal, só mostrar lá, abrir seu celular e mostrar quem é inscrito no canal. Ulisses, vamos começar pelo Mulheres Assassinas, que está tão interessante, seu podcast, seu podcast, pode até virar um podcast, o seu Instagram, Mulheres Assassinas, virou uma das minhas primeiras fontes de crime que eu vou buscar. Às vezes eu chego a sair da sua casa, eu chego em casa e vejo e falo assim, mas ele nem me falou que ele entrevistou o Bruno, eu quis dizer que lá, então você está trazendo muitos bons furos criminais, e de uma maneira muito interessante as perguntas que você faz, eu acho que é leve também, você respeita a própria mídia do Instagram, como que no caso do Bruno, goleiro Bruno, que muita gente com quem quer conversar com ele, sabe mais, ele não fala, como foi que vocês conversaram? Tudo a partir da entrevista com o Daniel Cravinhos, porque a mídia, assim, eu sou jornalista, eu sempre trabalhei nos grandes veículos, então a gente conseguia muito essas grandes entrevistas em função do veículo que você trabalhava, você representava um veículo. Por exemplo, quando você liga para um político, você fala, ó, eu sou o Ulisses Campbell, repórter da Veja. Tipo assim, o cara se, eu não tenho que falar com ele porque através dele vou falar com milhões de pessoas. Só que aí, esses grandes veículos, eles acabavam tratando esses criminosos de uma forma até meio preconceituosa, colocando eles numa caixinha de criminoso, tanto que eu trabalhei em grandes jornais em que eles diziam que não davam espaço para assassinos. Então, no Instagram, como o Instagram, ele é um Instagram que é, ele existe em função da trilogia, Mulheres Assassinas, e ali acabou sendo um espaço, inclusive, para esses assassinos terem voz. Então, quando eu entrevistei a Flor de Lis, o Daniel e os outros assassinos viram como eles estavam sendo tratados com respeito, que aí não tem mais aquela obrigatoriedade daquele manual de redação dos grandes veículos. Então, eu faço as perguntas que eu acho que as pessoas têm interesse, não é um espaço muito grande, então tem que ser tudo muito enxuto. E houve muitos comentários de que, inclusive, o Daniel ficou super satisfeito com a entrevista dele. A Flor de Lis também. Porque, assim, se eles já, eles são assassinos, mas eles já foram julgados, condenados, eu acho que o tratamento também tem que ser isso, né? Tipo, eles estão pagando a dívida deles dois. Então, eu comecei a dar um respeito a eles que eles não estavam acostumados a ter. Então, aí o Bruno viu a entrevista também e se achou que eu não ia criar nenhuma armadilha, nenhuma casca de banana para ele, coisas que, geralmente, os repórteres fazem, né? Acho que um dos lugares que ele vai jogar é no Acre, que ele não consegue jogar, né? É, então, foi ali que eu comecei a mandar uma mensagem para ele no Instagram e respondeu. Sabe aquelas conversas de Instagram que elas começam hoje, mas tu faz uma pergunta hoje, a pessoa responde daqui a dois dias, aí daqui a três dias tu responde. Então, a gente ficou, eu acho, um bom tempo... Eu não sei, porque eu não estou conseguindo ler mensagem. Quem lê minhas mensagens é o Ulisses, através das pessoas que mandam para você. Mas, entende, você manda hoje, aí vai e volta, ficou... Ficou nisso. Aí, quando saiu, eu nunca pedi entrevista com ele, porque eu não também vou gastar cartucho à toa. Se eu não estiver escrevendo um livro sobre ele, e se eu não estiver trabalhando, se o jornal para onde eu trabalho não me pedir essa entrevista, e eu já sabia que o Globo não queria entrevista com ele, então eu fiquei na conversa despretensiosa. Só que aí, quando saiu a entrevista do Daniel, ele gostou muito da forma como o Daniel foi tratado. E olha que lá chama o Daniel de assassino, fala do crime que ele cometeu. Aí, ele estava já... Se eu disser que ele se ofereceu, é mentira. Mas, se eu disser que eu pedi para entrevistar ele, é mentira também. Então, o que aconteceu? Tinha saído, na época que a gente já conversava, tinha saído uma matéria, acho que no Metrópolis, dizendo que ele tinha virado coach. Coach de... Coach de sucesso. Isso foi uma notícia que viralizou. Acho que aqueles perfis bombados do Instagram, choquei, eu finetei, vêm me buscar a Hebe, começaram a dar isso. Olha, o goleiro Bruno está virando coach. Coach de sucesso. Você contrataria ele? E ele ficou... Era na época que eu estava conversando com ele, e ele ficou muito revoltado, porque, segundo ele, aquilo era uma fake news. Tipo, nunca alguém... Estava usando o nome dele? Não, não. Alguém teria comentado com ele que ele poderia ser coach, e ele disse que não tinha nada a ver, que ele não tinha nem preparo para isso, não tinha nem clima para ele ser isso, não tinha a menor condição. Só que, a partir desse contato de alguém, isso vazou. Esse alguém, sei lá, contou para alguém, sim. A gente nunca sabe como... Aí o negócio vazou, aí ele ficou muito puto, porque aquilo não era verdade, e eu estava conversando com ele. Aí ele falou, ah, tu podia bem pôr aí no Instagram, que isso é mentira, né? Tipo, eu falo, olha, não vou pôr do nada. Do nada, não. Isso é mentira. A gente pode fazer uma entrevista. Aí foi assim que começou. Ele, ah, vou pensar. Aí ele falou com não sei quem, falou com não sei quem. Aí ele queria entrevista se não falasse sobre não sei o quê. Eu falei, olha, não, entrevista é entrevista. Tipo, a gente não é amigo. Às vezes é bom deixar claro que eu não tenho nenhuma relação pessoal, são relações profissionais. Aí ele falou, ah, então quero. Aí eu fui fazendo as perguntas, ele foi respondendo. Sempre por texto? Não, a gente, na verdade, essas entrevistas, elas são muito... Eu faço muitas perguntas pelo Instagram, eles vão respondendo, vão respondendo, só que aí, quando eu vejo que o negócio ficou redondo, que são vários, são 30, o do Daniel foram quase 50 perguntas, para ter uma ideia, para você extrair o que interessa. Só que aí depois, eu não me sinto seguro em simplesmente pegar o que está lá no Instagram, porque Instagram é Instagram. Eu posso estar conversando com você no Instagram, ou com qualquer outra pessoa. Você responde lá, mas aí pode não ser você. Amanhã você pode dizer, Ulisses, não fui eu que digitei isso. Então, eu preciso ter uma segurança, porque aí eu não tenho um grande veículo por trás. Agora é o Ulisses Campbell. E se você publicar uma entrevista fake, é você... Exatamente. É o céu ou o inferno. Aí eu falo, olha, agora eu preciso refazer essas perguntas, que aí você já faz, roteiriza em cima de tudo que ele respondeu. Agora a gente vai para um vídeo, para poder... Confirmar. Confirmar. Vídeo, ou pode ser um... Eu lembro que o Bruno não quis vídeo, porque ele tem medo de... Ser gravado. De ser gravado, de tirar print. Então, mas a gente ligou, foi tudo gravado por áudio. E o que te chamou a atenção na entrevista com o Bruno? Desse caso, ele traz algum elemento, alguma coisa? O que me chama muito a atenção, inclusive, tem umas coisas assim que... Você chama ele de Bruno Vacilão. É o título. É Bruno Vacilão por conta do meme, né? É, sim. É o meme, tipo o Bruno Vacilão. Porque aí a entrevista, numa rede social também, ela não precisa... O que é muito legal é o seguinte, como eu não estou fazendo para um veículo, eu sempre trabalhei em veículos tradicionais, muito sérios. Então, você tem um limite ali para brincar. Só que ali na rede social, eu já aproveito um pouco para brincar. Não acho. E eu acho que o que todo mundo queria saber era como ele lida com esse meme. Que é Bruno Vacilão, matou Elise para comer o macarrão. É o meme que as pessoas gritam... Bruno Vacilão matou a Elise para comer o macarrão. É. Que aí eles brincam... Então, quando ele... A gente postou no Mulheres Assassinas que ele está perto da trave ali, do gol, e acho que ele perde um gol ali e o público atrás começa a gritar Bruno Vacilão matou a Elise para comer o macarrão. E é também uma... Tem uma dubiedade ali, porque houve um vacilo muito grande dele no crime. A forma como se desenha esse crime, como os personagens agem, o porquê que eles decidem matar. É um vacilo que mexeu com a vida, com o destino de todos eles ali. Então, o que eu acho mais respondendo essa pergunta, tem uma coisa de que... Eu acho que ali é ele e o filho. O Bruninho? É, ele e o Bruninho. A relação dele com o Bruninho... Filho da Elise. Que é o filho da... É Elisa, ela. Desculpa, Elisa. Elisa e essa aqui. Não, Elisa e Elisa estão com ela. Já agudei nela. Elisa. Elisa Samúdio. Então, tem essa questão... Ali virou... Eu acabei roteirizando, apesar dele ter falado sobre muitas outras coisas, eu acabei, na hora de roteirizar a entrevista, de fechar mais a questão de relacionamento familiar dele com o filho. Porque tem uma coisa que, inclusive, todo mundo percebeu, que ficou muito na entrelinha, no não dito, que é que ele diz que não é filho... Que não é pai do Bruno, do Bruninho. Ele bate nessa tecla. Tem uma questão de que ele pede à justiça para fazer um teste de DNA e a justiça nega. Ou seja, ele não tem esse comprovante. Apesar de que a cara... É uma cara de um focinho do outro. São bem parecidos? Eu só vi o menino de costas. Eu nunca vi de frente. Não, o menino tem Instagram. Se você for lá... Ele já está atuando como goleiro, lá no Atlético Paranaense. Então, tem foto e você vê... Eu falo para ele isso, mas o menino é a sua cara. Ele fala, olha, desculpa, mas isso para mim não quer dizer nada. Inclusive, ele faz uma comparação de que, se o menino precisar de um transplante de medula, ele tem que fazer um teste de DNA, porque, se ele realmente for pai do garoto, o médico não vai fazer o transplante só olhando. Isso que é verdade. Só olhando a cara do outro. Questões processuais, por exemplo, de herança. Vai, precisa de um DNA? Por que não se faz? Então, cara... Eu já tive essa pergunta aqui muitas vezes. Eu nunca pesquisei... Eu nunca, sabe? Eu nunca pesquisei, como eu pesquisei a vida dessas mulheres, eu nunca pesquisei a vida do goleiro Bruno. Mas, pelo que eu li, de acompanhar as matérias que foram feitas, ele sempre questionou a paternidade do garoto, porque a Elisa Samúdio era garota de programa. Então, é o mesmo questionamento que os pais do Marcos fizeram com a filha da Elisa e Matsunaga com o Marcos. Tipo, eles fizeram um teste de DNA. Então, aí ele começou a questionar. Lá atrás, ele ou não quiseram fazer o exame de DNA, mas existe uma decisão judicial de que legalmente ele é pai do garoto. Tanto que ele é obrigado a pagar pensão. Ele está agora saindo uma sentença de que ele tem que dar, junto à pensão, danos morais, uma indenização que soma o valor de 600 mil reais. O Bruno, o goleiro Bruno, deve isso ao filho, o Bruninho. Por conta de um reconhecimento que vai num bojo de um outro processo em que um juiz disse, olha, se alguém fala que tem um filho seu, olha, esse filho aqui é seu, você não quer fazer o exame de DNA, mas aí a mãe entra com o processo. Se o juiz der uma decisão, é pai dele, legalmente tu é pai dele, independentemente de você ter feito ou não o exame. É dessa sentença, é uma dessas sentenças que tem lá para trás, que obriga o goleiro Bruno a ter obrigação de pai com o garoto, inclusive pagando pensão. Só que aí o que o goleiro Bruno hoje quer? Ele quer fazer oficialmente um teste de DNA, mas a mãe do garoto, a avó não, a avó do garoto... A mãe da Elisa. A mãe da Elisa, a dona... Sônia. Sônia, Sônia. Ela não deixa. E o juiz também nega. É meio doido, não é? O que o exame de DNA confirmaria que ele é pai? Ou não, não é? E se não confirmar, confirma uma história que ele conta. Mas aí... Não que ele tenha direito de matar, se matou, não sei o que lá, o que aconteceu ali com a Elisa. Mas de ele saber se o filho geneticamente é dele mesmo, porque ele não vai querer ser filho do garoto se não for, até para o menino... Sei lá. Ele não quer ter uma relação paterna com ele? Existem desejos ocultos que a gente não... Sim. Por exemplo, e que são, inclusive, eles estão numa camada que ninguém assume ali nesse embate judicial. Por exemplo, a avó do garoto não quer que faça o exame de DNA, porque se descobrirem que, de fato, ele não é pai, ele não vai ter obrigação nenhuma. Então, ou seja, todos esses 600 mil, a pensão que ela briga na justiça, que ele até fez uma vaquinha lá para pagar a pensão, ele não teria mais direito. Do outro lado, o Bruno quer provar que não é pai também para não ter obrigação nenhuma. Ele não quer ter dívida com o garoto. E nem dívida emocional. Não sou seu pai. Essa confusão toda foi feita. É, mas eu te digo que o que está em jogo é o dinheiro, não é a emoção. Não é a emoção, não é a paternidade. Ali é dinheiro. Tipo, ali existe uma briga, existe dinheiro envolvido. existe uma cobrança de uma dívida que o Bruno não quer pagar e ela quer receber. Se ele provar que não é pai, ele passa a não ter mais essa obrigação. Então, o que está em jogo é isso. É só o dinheiro. É só o dinheiro, porque aí entra um... Inclusive, ele foi muito criticado, porque na entrevista que ele deu para mim, no Instagram, ele fala que não é... Você vê como o ser humano é complexo. Ele fala que não é pai do garoto. Aí, daqui a pouco, ele diz que se se encontrasse com o garoto, ele pedireia perdão para ele, ao mesmo tempo em que ele diz que não matou a mãe dele. Ou seja, olha a contradição. Eu não matei tua mãe, mas me perdoa. Então, as pessoas veem, nesse pedido de perdão, uma confissão velada. E a outra, que aí tu vem ainda para uma camada mais profunda, que apesar... Eu não matei tua mãe, me perdoa, mas se a gente se conheceu, eu te conto o que aconteceu de verdade. E depois que você me ouvir, que eu te contar tudo o que aconteceu, depois que tu me perdoar, se você quiser, eu te treino como goleiro. Nossa, mãe! A entrevista... Eu sempre falo, eu já virei o disco arranhado, o disco furado. Se você quiser, eu leio as entrevistas, quando você quiser alguma coisa. Agora... É legal você ler. Você tem uma narração ótima. Muito obrigado. Mas vai me contar. Não, o que eu acho muito legal de que eu virei um disco arranhado, não é o que está escrito, é o que não está escrito, é na interpretação. Você tem que... É, no subterno. A gente fez isso de outra vez. Exatamente. Aí, do goleiro Bruno, eu já até falei no Flow uma vez, cadê o oficial? Não, porque eu estou entrando no goleiro Bruno. Estou entrando, tenho que entrar na Mulheres Assassina. Mas ele tem 600 mil reais para pagar? Porque esse cara era um super goleiro, ele pode ainda ser. Mas... Até fiz o caso do jogador Daniel Vieira, que morreu capado aqui no Paraná. Mas ele era um jogadorzinho meia boca, que estava lá no São Paulo. Ele não ia ganhar muito dinheiro. Ele não ia ser uma estrela. O Bruno era uma estrela. Eu vi esse homem jogando para Caimbu, não sei por que eu fui cair lá. Eu vi ele... Era impressionante. O cara era um super goleiro. Deve ser ainda. Ele era realmente um Pelé do gol. Sim. Que a carreira dele foi comida pelo crime ligado a Elisa Samúdio. Mas o cara, se ele tivesse continuado, ele seria um Neymar de dinheiro. Ele estava indo para a Europa. Ele ia ser um trilhardário. Mas ele chegou a ser trilhardário? Não, eu acho que ele estava começando. Ele tem 600 mil. Adianta pôr também um dinheiro que a pessoa não tem? Eu não entendo isso. Vamos pegar aqui. Condenado a 20 anos, qual que é a pergunta? Que é porque a dúvida sobre a paternidade do Bruninho. Nunca tive qualquer vínculo afetivo com sua mãe, a Elisa. Nunca fomos amantes, namorados, noivos ou casados. A própria Elisa tinha essa dúvida. Por que eu também não posso ter? Essa é a primeira pergunta? É a primeira pergunta. Por que a dúvida sobre a paternidade do Bruninho? Eu não sei se eu estou na parte 2 ou na parte 1. Acho que eu estou na parte 1. É, porque depois você vai me mandar para a parte 2. Continua. Porque o que acontece? A Elisa Samúdio, ela sai de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro, a pedido do Bruno para eles fazerem um exame de DNA. Quando ela chega lá no Rio, ela é colocada no hotel na Barra da Tijuca. E ele tinha um jogo. Eu acho que nesse dia, ele estava esperando ser chamado para a seleção e não foi. Ele já estava meio nervoso. E aí ele fala, não vou fazer mais porra nenhuma de exame. Ah, mulher chata, não quero. Deixa ela lá. E aí tem todo esse... Aí começa essa... Eu acho que o sinal que está pouco. Não, senão aqui é perfeito. Oi? Porque as pessoas estão vendo como eu estou vendo. Está voltando. Está voltando. Olha, gente, deu uma travada aí, mas destravou. Estou aqui olhando o monitor. É que tem um monitor aqui na minha frente. Fico vendo. Por isso que às vezes eu dou uma olhada para cima para ver como é que está lá. E tem um outro ali que eu estou vendo. Ali é o espelho. É o espelho do teu monitor. Você consegue se ver também. Eu vi que travou. Então, no céu de travou, eu vou voltar aqui. A Elisa Samúdio, ela tinha saído de São Paulo para o Rio de Janeiro para fazer o teste de DNA ali. Porque ele já duvidava do... Ela também. Porque, assim, segundo uma fonte muito forte com quem eu conversei, eles transaram numa orgia com vários jogadores de futebol sem camisinha. A Elisa não teria transado só com o Bruno. O Bruno, eu acho que ele nem lembrava direito. Mas tem outras coisas também que vão ficando meio esquisitas depois da história. Mas, em princípio, esse sexo teria vindo dessa orgia. Se você está numa orgia, eu acho que você tem o direito. Se você não tiver também, você não sabe o que a pessoa está fazendo. A duvida dela era em função da orgia. Está bem. Mas ela também... Essa Elisa Samúdio teve uma infância muito pesada, já levada à prostituição. pelo pai, pelo que eu sei. Teve uma série de coisas. Ela vem para São Paulo, ela fazia muitos filmes. A vida dele... A Elisa foi jogada no mundo da prostituição. Acho que se você perguntasse para ela o que você queria ser, talvez ela nem soubesse que ela poderia ter sido outra coisa, porque, desde criança, ela foi jogada nisso. E ela foi se mantendo. É lógico que, para uma pessoa que tem... Nada como você ser mãe de um super jogador de futebol que ganha 35... Mãe de um filho de um cara que ganha 35 milhões de euros por mês. Pô, maravilha, né? 35 milhões de euros por mês? Não tem uma coisa assim que o Neymar ganha não sei quantos milhões por mês? O Bruno poderia ter chegado nisso. O Bruno era, de fato... Ele deve ser ainda, porque o talento não morre. Eu até pergunto aí da idade dele e falo que já está velho. É, então, mas só que lá... Esse crime foi de quando? Vai ser goleiro 1. 14, 13, 12? Eu não lembro agora, acho que... Procura para mim quando foi o goleiro Bruno, o caso da Elisa Samundi, mas eu acho que é 2013, 2014, uma coisa assim. Não, acho que até antes, porque ele ficou... 10 anos, né? Ele ficou preso, acho que há 10 anos, né? Então, pode ser um pouquinho antes. E ele sai... Aí eles pegam a Elisa, o macarrão e o jacaré, sei lá o nome do menino lá, o bola, o sobrinho de 17 anos, e levam até a casa da amante. Na amante tem uma briga, daí eles resolvem ir para essa cidade lá em Minas Gerais, que eu sempre pergunto, só um negócio, meu povo. Do Rio de Janeiro até essa cidade onde tem a casa... 300 quilômetros, né? Você não parou para fazer xixi? Para abastecer, praticar perna, não, foi todo mundo direto, não dá. E são 300 quilômetros em uma parte de uma estrada horrorosa. Segundo me falaram que eu pedi para levantar, seriam 7 horas do Rio até lá. Eles dormem num motel, mas tem tanta coisa que são coisas esquisitas, e a Elisa dorme num... Mas 300 quilômetros dá para fazer sem parar. Não, mas não as estradas que são entre... São 7 horas, tanto que eles dormem num motel. Ah, não, 7 horas é muito. Me fala... Mais 300 quilômetros em 7 horas, acho que a quilometragemã deve ser mais. Deve ser mais, eu não sei se são 300. Eu me lembro que eu pedi para levantar, me falaram 7 horas, é muito distante. Segundo me falaram, o Bruno teria parado no posto de gasolina, uma pessoa teria tirado foto com ele, e nunca essa pessoa apareceu. Porque você não consegue, de fato, às vezes, colocar a Elisa lá dentro daquela casa. porque o crime começa no Rio de Janeiro. E ele foi todo somente investigado em Minas Gerais. Mas já estavam levando ela para matá-la, né? Então, mas quem estava levando? E por quê? Então, o Bruno, ele não conta direito isso. Eu acho... Mas quando ele fala eu quero te pedir perdão, não pode ser porque eu não ajudei a sua mãe a não morrer? Ele conta, eu nem sei também se... Porque se você não fez nada para a pessoa morrer também, não morrer, você ajudou, né? Gente, eu não lembro se essa parte está no Instagram e em uma das perguntas, que eu falo sobre qual a participação dele no crime, que aí eu falo o assassino, o mandante, o cúmplice. Ele fala que ele foi omisso. Ah, não. Bola é um cara que aparece depois que teria sido dono dos cachorros, que queriam jogar luminol no cachorro, que é uma coisa confusa. Isso é o final do cachorro, eu não acredito. Mas você não lembra na época? Eu fiquei acompanhando... Eu lembro, mas eu não acredito nisso de cachorro. Eu vou falar uma coisa. Gente, para o delegado falar, ele tem que ter certeza que as bobagens vão falar, e ele falou isso. Não fizeram luminol nos cachorros, óbvio que não. Mas, gente, olha... Quebraram a casa do cara inteira, porque fizeram que paredaram ela. É, que é cimentar. E ele era um policial militar que tinha treta com esse delegado. Eu acho que ela está num lago. No fundo, num lago. É. Vamos nadar? Cara, por que o Bruno não fala lá onde está esse corpo dessa mulher? Ele diz que não sabe o mais do ouvido. Porque a pergunta que eu faço é quem matou. Agora, eu já não quero saber quem matou. Quero saber onde está o corpo. Aí você fala uma coisa assim, mas o garoto tem a sua cara. Não se pode comprovar a paternidade pela aparência. Se amanhã o Bruninho precisar de um transplante de medula, o único doador seria eu, o pai. Na verdade, é o irmão, né? Na verdade, você teria que ter um... Ele não tem irmão. Então, o certo é... Ninguém viu aqui as novelas do Manuel Carlos. E a verdade é aquilo. O pai também pode ser, mas o certo é você ter o filho com o mesmo DNA. tanto que você não viu aquela novela Laço de Família que a Vera Fischer vai transar de novo com o Zé Maia para ter um filho, para ser o doador da Carolina Dickmann que raspou toda a cabeça. É o filho. O pai também vai, mas geralmente não dá. O médico faria o transplante sem fazer o exame só porque sou parecido com ele? Não, você tem que fazer uma série de exames de compatibilidade de DNA. Ele não faria o exame para saber se você é pai. Ele diria se você tem compatibilidade. Mas aí, na verdade, o que seria respondido nessa bateria de exame seria pai ou não. Aqui tem uma pergunta assim, Bruninho quer ser goleiro profissional, você o treinaria? Só se eu realmente for o pai dele. Mas por quê? Você não pode treinar o garoto que é filho de uma mulher que em princípio morreu dentro da sua casa. Se você não matou, foi na sua casa por onde ela passou? Não pode ter essa... Não, mas aí eu entendo que ele quer resolver uma questão antes. O que ele quer resolver é o dinheiro não vai pagar. Ele quer saber se ele está treinando o filho dele ou a pessoa que não é filho dele. Aí, nessa parte, eu entendo. Eu entendo ele. Mas assim, ele quer os exames de DNA para tirar os 600 mil. E aí, a gente vem para a segunda parte aqui também. O que você contaria ao Bruninho? Se ele fosse meu filho, contaria o que realmente aconteceu com a mãe dele e ficaria ao seu critério a acreditar. Ou seja, ele sabe o que aconteceu com a Elisa. Sabe. E aí, a pergunta que você fez, por quê? Porque ele não conta a verdade. Porque dentro de toda essa organização feita dentro daquele julgamento, é muito doido tudo. Aí vem o Bola, mas se o Bola tinha relação, não tinha. Apesar de que o Bola, parece que ele liga para o Macarrão. É que tem esse primo de 17 anos dele que eu não lembro o nome dele. Acho que é Jacarela. Que ele, inclusive, ele dá uma entrevista que muda. Ele dá uma entrevista para o Fantástico, depois ele dá uma... Ah, eles mudam? É um menino de 17 anos e ele muda. E eu me lembro que foi um pouco uma bola fora. Ele disse que viu e depois ele pediu. Fazia uma reconstituição. Cada domingo tinha uma reconstituição. E eu falava, mas qual é agora que está valendo que eu já não sei mais quem matou por onde matou. E uma coisa assim, que eu me lembro que quando eu conversei, uma vez eu conversei com a mãe da Elisa, com a Elisa, e ela me contou que ela ficou sabendo que a Elisa tinha sumido vendo a Sônia Abrão três meses depois que ela sumiu. Então elas não tinham também uma relação tão próxima. A Sônia Abrão está em todas, hein? Está no Eloá. Está no Eloá, está no Bruno. A Sônia Abrão está perdendo tempo de não fazer Sônia Abrão crime. Crime. Tem o Beto Ribeiro crime, Sônia Abrão crime. Então, no caso da Elisa, eu concordo com você, uma coisa, tem uma coisa muito prática que é o financeiro. São quase um milhão de reais que ele deve para esse menino. da Elisa tem um lance também que é um crime que não é esclarecido totalmente. Que eu acho que vai ser um crime... Só que isso para a Justiça, quando vai para o Tribunal do Júri, não interessa se é esclarecido totalmente por casal Nardone, esse crime não é esclarecido porque eles não são réus confessos. Mas, por exemplo, eu lembrei agora do crime da Ana Flávia e da Karina. Ana Flávia e Karina da família Gonçalves. É, da família Gonçalves que também ele não é... Você, quando coloca os personagens... Os cinco ali. Você não sabe quem fez o quê. Ah, sabe. É que a Karina é louca. Quando eu falo não sabe, para mim, você sabe o que cada um fez de fato se tiver uma reconstituição. Foi feita. Mas nem todos participaram. E tem versões, porque a Karina na família Gonçalves disse uma coisa. Tem versões, você já não tem certeza. Já ferrou. Você compra uma versão, você acredita numa versão, mas você não tem 100% de certeza que aquela versão é verdadeira. É, para mim, a maior versão da família Gonçalves que tem lógica é a do Jonathan e do Juliano, os irmãos, primos da Karina, que contam que ficaram com ela lá em cima o tempo inteiro. A Karina tinha procurado antes já até feito orçamento do piso da casa que ela ia trocar, que ela sabia que era aquela que a namorada ia dar meses antes. Ela tem toda a organização, ela chama o Juliano, o Jonathan e o Guilherme. Não que a Ana Flávia, a Ana Flávia tem que ser presa também, porque para mim o que ela fez com pai, mãe e irmão, então, irmão, Deus me livre. Mas o Juliano e o Jonathan são incisivos desde o primeiro depoimento que eles estavam lá em cima, que a Karina que matou, que usou... Quem muda muito de versão é a Karina, o Guilherme e a Ana Flávia. Os dois se mantêm, pelo que eu lembro. Eu li os três depoimentos dela, você vê que é uma história, uma narrativa que não se sustenta. E, quando ela volta, ela se contradiz. Mas, então, mas eu acho que quando você não tem a verdade cristalina, por exemplo, o crime da Suzane, é incrível como é uma narrativa com começo, meio e fim, onde tudo se encaixa. Por último, essa discussão de quem foi a decisão, isso para mim não importa muito. O que importa é quem fez o quê e isso fica muito claro. Não, ali você tem... No do Bruno e no da Ana Flávia, da família Gonçalves, você não tem essa... Tanto que... Não sei se foi você que me falou, se foi o delegado, que a dificuldade de constituir o júri, porque você sabe que para... Do Bruno, você está falando? Já voltei para a Ana Flávia. Ah, já estamos na família Gonçalves. Não sei se foi você ou se foi o delegado que me falou, que no início, esse crime é de 2020, que no início você não consegue, não teve ali um momento que não é fácil você convencer a justiça a montar um tribunal do júri. Não basta só ser um atentado contra a vida. Existe uma série de regras, existem várias audiências de instrução, onde o juiz, antes dele fazer lá o teatro, que o tribunal do júri é um teatro, antes dele fazer o teatro, tem os ensaios, que são as audiências de instruções, onde o juiz chama todo mundo, chama todo mundo. Tem muitos atentados contra a vida que não vai para o tribunal do júri, vai para uma sentença singular, porque... Só que para o tribunal do júri, para o juiz se convencer, para ele dar uma decisão que vão constituir o tribunal do júri, as peças precisam estar muito bem amarradas. E teve essa dificuldade da família Gonçalves. Quem fala muito isso é a Solange Beretta. Ela explica muito, ela até estava contando o caso aqui daquela lampadada da Paulista, o quanto foi... Ela conseguiu fazer com que o cara lá fosse condenado, o mais velho, em júri, há 18 anos, daí caiu para 8, porque ele era menor de 21, não sei o que lá, mas ela conseguiu por tentativa de homicídio com lesão leve. O quanto que ela tem que criar esse arcabouço real de crime, de lei, disso, aquilo, para costurar, para fazer. Que é exatamente o que você está falando, até mesmo, apesar de toda a barbárie da família Gonçalves, você precisa construir um caso. Sim. Você precisa ter uma história para contar, cara, é uma narrativa, você precisa ter uma narrativa com os personagens, o que cada um fez, o que, com base no que eles estão dizendo, as perícias, os laudos, dando o lastro, ou não, porque eles contam, porque a partir desse desenho, você vê a denúncia do Ministério Público é quase um romance, dependendo de quem escreve, eu já vi umas denúncias escritas por promotores de acusação que são bem escritas, com uma coerência, com começo, meio e fim. A própria Suzane é bem escrita. Aí, aquela peça convence um juiz com muita facilidade, mas tem umas que você lê e você nem entende. Como é que você, eu, jornalista, não entendo, o juiz devolve porque também não tem condição. Como é que você vai levar essa narrativa para o júri que são pessoas leigas? Não tem? Então, isso é até um risco de você não conseguir dinamizar a história, porque o júri é ali que eu ouvi uma história. Sim. No Família Gonçalves, eu já falei isso, eu repito várias vezes, não me importa mais, eu vou dar um juliz, não me importa mais qual foi a motivação de cada um estar dentro daquela casa. De fato, aquelas três pessoas foram mortas dentro daquela casa com aquelas cinco pessoas lá dentro. Sim. E a casa é do tamanho, é do tamanho desse estúdio, desse tamanho. Então, se eu estiver matando uma pessoa ali, você sabe que eu estou matando uma pessoa. E se você não me impediu de eu matar, você ajudou a matar. Então, acho que para mim, no caso do Família Gonçalves, ah, foi, enfiou o negócio, enfiou, outro segurou, não segurou. Filha, você estava lá embaixo, você viu tudo, beijo, tchau, são cinco assassinos. Ah, que consequências. Cinco. Porque ninguém saiu na rua falando, gente, tem gente louca aqui. Ou então, beberam cerveja, não entraram em atrito, pegaram aqueles copos e foram descendo como? Com carinho. E também, não sei se é uma questão de advogado também, mas, porque não conta logo, não confessa logo. Nesse ponto, a Suzane foi muito... Eu não sei o que vai mudar. Pode te contar, se não foi você que muda muita coisa. Não, eu não sei. Muda muita coisa, inclusive a confissão, porque a confissão não é só uma confissão, ela vem junto de outras coisas. ela vem junto de ajudar, colaborar com as investigações. Ah, sim, tem toda a questão. Vem com coisas que você vai se beneficiar. a parte legal da coisa de diminuir. Eu digo o seguinte, se ela falar... Se ela sentar no tribunal já contar logo tudo, uma história é uma história. Se nós quatro aqui testemunharmos uma história, a gente, se a gente for honesto, nós vamos contar a mesma história que... Tu pode mudar até um detalhe, mas o que você viu é o que eu vi. Então, se nós formos honestos, vamos contar o que cada um fez. Se a gente não for honesto, que eu acho que é o que está rolando lá entre os acusados, aí as histórias não vão se encaixando. Por exemplo, quem é... Para mim, as duas que orquestraram tudo. A Ana Flávia e a Karina. E a Karina chama os outros lá que já tinham, inclusive, um pé no crime. Eles já eram... Existe essa discussão. Quem é a psicopata da história? Quem é a líder dessa loucura 2? É a Karina ou a Ana Flávia? Tem gente que garante que é a Ana Flávia, como foi a Suzane. Tem gente que diz que é a Karina, que já tinha manipulado ela, que botou um carro no nome dela. É, porque ela tem... Mas aí quem é o pai de quem... Os pais de quem que morreram? Que é o que se fala muito. Aí se compara de novo com a Suzane. Quem ia se dar bem? A Rosângela Monteiro falou isso. Quem que ia se dar bem? Exatamente. De fato. É a Ana Flávia. Então acabou... Por que não foram os pais da Karina, então? Porque não sei nem se tem. É, exatamente. Então é muito isso. Dentro daquela sociedade os ricos eram a Ana Flávia. que vão ser assassinados e tem gente te convencendo a matar teus pais porque tu vai ficar rico, vai redar a lodinha lá do Água de Cheiro. Desculpa, são os teus pais. Então é você que tem que dizer que tem que impedir que isso aconteça. Mas se você não impediu e você deixou, você planejou, você colaborou, aí, desculpa, são os seus pais, o beneficiário é você, você que podia impedir. Você que tinha que impedir. Você que não devia fazer aquelas coisas acontecer. o desejo da Ana Flávia ela tente quando ela entra com aquele gol dela o tempo inteiro durante o dia da morte e ela entra e sai daquele condomínio com os três capangas no banco de trás abaixados num gol, num dia de calor em janeiro, em São Paulo, e você vê o desejo. Ela teve muito tempo de só roubar, ela teve muito tempo de desistir, ela teve todo o tempo do mundo, mas ela mantém, ela conversando com o irmão dela naquele momento que eles estão indo para casa para encontrar com ela, que seria, segundo a dona Vera, aniversário de casamento deles ou aniversário do dia que eles conheceram, ela fica para o irmão, vem logo, onde você está? Ah, a gente vai parar para comprar cerveja, então traz gelada, passam dois minutos, cadê vocês? A gente vai comprar cerveja, esquece a cerveja. Cadê vocês? Ela quer que os dois cheguem, ela quer o pai e o irmão logo ali, ela quer ver tudo que eles desejaram em ação. Não sei como é que fica, voltou agora, não, não voltou nada, está ali. Voltou, voltou, agora voltou ali, está ali, ah, gente, desculpa, parece que é coisa com o YouTube, viu? Se, Budugudo, eu nem sei onde eu parei, aqui eu vou voltar, na Karina, na Flávia, é o povo que está aqui, tudo querendo entrar na live e está derrubando o YouTube. Agora, você acha o que na família Gonçalves? Você acha, vou te fazer uma pergunta, nós dois batendo papo em casa tomando vinho? Eu estou meio que travou ali. Não, não está travando, não, eu consigo ver dali se está travando ou não. É bom vir aqui no seu canal que é só elogio, porque eu vou lá nos outros, é só, olha isso é cabeçudo, olha isso não sei o quê. Ah, mas você fica lendo essas coisas? Não, eu leio no meu, no dos outros eu não leio não, porque tem gente que não gosta da gente. Gente, eu vou te contar uma coisa para você, se você não gosta de mim, eu não estou nem aí, não sei quem é você. não gosta de mim, mas compra meu livro. Não estou nem aí, não gosta de mim, está assistindo, está dando viu, obrigado, brigadão. Eu não posso, eu não nasci para te fazer feliz, mas aí assim, você... Mas olha, deixa eu te falar um negócio que no meio que foi que você travou, você vim dizer que, tipo, eu não estou criticando advogado, enfim... está falando do Gaslight. É, cara, tu vim me dizer que tu matou teu pai, tua mãe, teu irmão, tocou fogo nas pessoas que aproporam, que eu imagino que são as pessoas que tu mais ama no mundo, dizer porque foi manipulado, aí desculpa. Olha, eu acho que tu merecia estar lá no mesmo carro que tu... São argumentações, para quem não está entendendo, existe uma... a defesa da Ana Flávia que ela estaria em Gaslight, ou seja, em manipulação pela Karina e que ela teria feito tudo aquilo sob as ordens da Karina. Mas, de novo, a gente volta. Quem é que vai se dar bem? É a Ana Flávia. Eu, às vezes, acho... E dura quanto isso? Porque já tem uma pesquisa de quanto tempo dura o Gaslight, a manipulação que dura uma semana, um mês, porque, no momento, tu sai desse feitiço, porque esse, para mim, é uma feitiçaria. Vou perguntar se você não tiver uma comprovação científica de que existe, olha, essa pessoa matou sob o efeito de um Gaslight, uma manipulação muito pesada, me traz artigos científicos, porque aí tu vim com tese para livrar assassino de crime, aí, isso... isso não vai passar no Tribunal do Júlio do Guido. Não vai. Eu sei, hoje, inclusive, fiquei batendo papo com o Dr. Guido Palomba, que te mandou um beijo, um abraço para nós dois. Você que está com ele? Não, vamos gravar em breve, estar falando com ele de outras coisas. Mas aí, o que é interessante? Eu me lembro que eu conversei muito com o Dr. Guido sobre loucura 2 nessas horas e que tem um pouco a ver com Gaslight. O que ele me explica, você já viu aquela série Paraíso e Serpente da Netflix? É absolutamente fantástica, ela é de um crime real, um true crime de verdade que aconteceu na década de 80, alguma coisa, em 90, é lá na Tailândia onde um vietnamita conhece uma canadense e ele faz a canadense fazer tudo por ela, por ele, nos crimes que ela quer. Ela e um chaveirinho que ele tinha lá, um homem chaveirinho lá, um indiano. Isso é real? É real. Ou é baseado, fato, sim? Não, é real, é o crime Paraíso e Serpente, a pessoa existe, tudo, é fantástico. Não, mas espera aí, é uma série ou um documentário? É uma ficção baseada na realidade, mas ela é extremamente fidedigna. Aí eu já ficaria com o pezinho atrás. É extremamente fidedigna, se você pesquisar, é muito fidedigna, tudo que acontece ali realmente aconteceu, nos lugares que aconteceram. Eu gosto quando também o diretor, que a gente estava falando de série de ficção, eu gosto quando a ficção sou baseada num caso real, é real. Não é uma dramatização, é um caso, é como American Crime Story do O.J. Simpson, do Versace, você pode ter um pouquinho mais de cores em alguns personagens de acordo com o diretor, mas aquilo ali realmente aconteceu. Aconteceu. No caso do Paraíso e Serpente, vem como um exemplo da Loucura 2, como foi lá atrás também a Van e Lu, no Rio de Janeiro, que era um casal que se conhece, e eles resolvem matar o passado dela porque eles iam casar e ela não podia ter tido outros homens na vida dela, eles saem matando os ex-namorados dela com exato prazer. Segundo o Dr. Guido, quando você está em Loucura 2, quando você está nessa manipulação, não tem esse tempo, não é de dois dias, um dia ou três dias, o manipulador realmente encaixou no manipulado. Quando eles são separados, geralmente por causa de um crime, o manipulador, ele continua doente na sua Loucura 2, o manipulado, ele sara, ele vem à culpa, ele vem a uma série de coisas, mas ele é um criminoso, ele fala independente, não significa que ele não tinha responsabilidade e não significa que ele não tinha raciocínio sobre o que ele estava fazendo, ele não estava em surto, ele não estava com um rompante da sua personalidade, ele, a Ana Flávia sabia que ia matar os pais dela, ela tinha o código de acender o cigarro, ela pôs os caras dentro do carro dela, se a Mardita lá da Karina manipulava ela, tudo bem, mais um elemento, ela tem, além de tudo, personalidade fraca, parece que ela tinha um pouco isso até no registro de vida dela, mas não tira dela o fato de que ela estava na casa com os pais morrendo e nem que ela não soubesse que eles iam morrer, você acha que eles entraram lá só para roubar? Não, não, e é planejado, o planejamento diz muito do assassino, e tem uma coisa também que às vezes a gente passa um pouco despercebido, mas aí se você entrar um pouco na essência do crime, cara, é o pai e a mãe que você está matando, sabe? Se a gente conseguir ter uma régua para medir, quem você está matando? Você está matando o teu marido que é tóxico, você está matando o cara lá que está te roubando e que é um escroto que está estuprando as tuas filhas como a Flordilice, sabe? Então eu acho que está muito na... Qual personagem você quer tirar da sua frente? porque eu acho que ninguém merece ser assassinado. Concordo. Mas se você resolver tirar a vida de uma pessoa que é mais distante, um ex, uma inimiga porque te roubou, mas porra, do teu pai, da tua mãe, do teu irmão... Ele já está matando quem te fez. É, sabe. Você só existe por causa daquelas pessoas. É, exatamente. Aquela pessoa existe por causa daquelas pessoas, aquelas... Pode haver conflitos ali de interesses. Era uma... Ela achava que o que ela recebia pela venda lá dos perfumes não era suficiente. Aí ela estava roubando, a mãe descobre desconta do salário dela. Tu tem ali umas pequenas motivações que eu acho muito parecidas com as motivações da Suzane. Amiga, pega as tuas coisas e vai embora. Se tu acha que tu está trabalhando ali e tu não é o suficiente, sai e vai arrumar outro emprego. Vai estudar, vai trabalhar, vai te formar, some, muda de cidade, muda de estado, muda de região. Cresça e apareça. Cresça e apareça, cai fora. Só que você não é inteligente o suficiente para tomar essa decisão, tu realmente acha que a melhor resolução para o teu problema é matar os teus pais, agora assuma as consequências. Não vem com essa coisa de me manipulou, não sabia o que eu estava fazendo, aí o outro me deu maconha, aí eu fumei, fui lá e decidi matar. A Suzane diz, não, o Daniel fala que ele ia se matar porque não podia mais namorar comigo porque meus pais não deixavam. É assim que tu vai decidir matar teus pais porque o teu namorado vai se matar? Quando não, ela diz assim. A Suzane, ela é tão, eu estou agora para a Suzane, a Suzane é tão, é bom que está tudo filhos que mataram os pais. E tem muito a ver, a Ana Flávia é conhecida como a Suzane do ABC. Sim, e tu sabe que lá em Tremembé, ela tirou um pouco do poder da Suzane de liderança, apesar, inclusive, de estar em regimes diferentes. Elas ficaram juntas ali em Tremembé, Ana Flávia e a Suzane? Sim, durante alguns anos. Elas foram coleguinhas? Não, porque elas estavam em regimes diferentes, mas tu consegue exercer uma liderança dentro de uma penitenciária, mesmo estando em ambientes diferentes. e ela meio que ofuscou um pouquinho o poder da Suzane, apesar de que a Suzane já estava com o pé fora também, estava no semiaberto. Mas, olha, a Suzane... E a Karina, a Karina está lá também, né? As duas. A Suzane, ela é tão cínica em relação a isso que eu acho é muito... Tu sabe o que a criminologia, quando ela estuda o perfil dos assassinos, ela considera muito mais como eles se comportam depois do crime. por exemplo, os depoimentos que eu vi da Ana Flávia na polícia, elas... É muito parecido com os depoimentos da Suzane, porque, apesar da Suzane ser reconfessa e a Ana Flávia não confessa, você vê como a pessoa se comporta. O jeito que você está ali, o seu estado emocional, diz muito mais do que aquilo que você estava verbalizando. primeiro que, se ela diz que não matou os pais, nem sabia o que ia matar, ela não está ali com o comportamento de quem perdeu os pais de maneira trágica. Ela está ali numa defensiva o tempo todo. E é engraçado que ela tem uma hora que ela diz uma coisa, depois o depoimento termina, está saindo, ela pede para voltar que ela quer refazer tal, ou seja, ela está com um raciocínio tão linear e ela está tão plena com o raciocínio dela que parece que não foram os pais dos vizinhos que mataram, não foram os pais dela e o irmão e outra foi de uma forma, você viu as fotos? Eu acho. Aquilo ali é de uma atrocidade que você não consegue acreditar. A Suzane, ela tem esse cinismo da Ana Flávia. Por exemplo, eu lembro que quando a Suzane, quando a Suzane ela fez, ela chegou a estudar direito, um, dois anos, um ano e meio. Na PUC. os advogados dela quando ela estava presa que levava lá porque ela pedia para ler os processos que ela queria estar ela queria estar sempre inteirada da tese de defesa dela e tem um momento ali que ela ela começa a criticar os advogados dela os advogados antes do julgamento nas audiências de instrução que ela diz assim não, você tem que tirar esse agravante do motivo torpe porque meus pais não morreram por motivo torpe. Aí o advogado fala mas aí como não? Não, meus pais só morreram porque eles se puseram contra o meu namoro e do Daniel. Se eles não estivessem, se eles não tivessem se o esse entre tentado impedir esse namoro eles não teriam morrido. Por isso eles morreram por amor pelo meu amor que eu não pude viver. Cara, eu conversei com esses advogados eles dizem cara, nessa hora a gente olhou para essa menina essa menina é muito louca gente, é muito louca e o pior é com a naturalidade que ela fala parece que não morreram os caras eu também não sei porque cada um tem uma relação com o pai diferente e a gente tende muito a usar a nossa régua porque se a minha mãe ligar agora dizendo que ela está se sentindo mal eu fico super preocupado imagine se eu imaginar que acontecesse algo um pouco parecido tu enlouquece eu já vi tribunal eu já vi depoimentos por exemplo vamos agora inverter vamos lá para o caso Nardoni quem assistiu só uma coisa da Ana Flávia e da Suzane que são muito parecidas na delegacia a Ana Flávia fica com a Karina como a Suzane ficou com o Daniel sim, sim assim eles ficam juntinhos elas ficam juntinhos eles só começam a se separar na verdade quando o negócio avança um pouco porque aí você descobre você vai se dar mal ou você é você descobre ou a gente fica de mãozinhas dadas e cai junto no precipício ou eu solto a tua mão e tu cai primeiro ou talvez eu nem caia que é isso que acontece o que aconteceu com ela e com o Daniel também com a Suzane e o Daniel o advogado disse olha se vocês não se acusarem mesmo vocês tendo confessado o crime dizendo que cada um fez vocês vão sair daqui tipo com entre 30 e 60 se vocês começarem a se acusar vocês saem entre 30 e 40 que foi o que acabou acontecendo eles se acusaram começaram a se acusar e é uma acusação de perfumaria que é quem decidiu matar cara se tem dois cadáveres o que menos importa é quem decidiu é quem matou quem fez o que bora todo mundo matou junto bora pra calculadora eu caceteei mas você abriu a porta você acendeu a luz você ficou ali você sabia o caminho você cada um cada um teve uma função na morte mas todo mundo morreu por causa de todo mundo e que também ninguém impediu ninguém impediu e se não tivesse os três as mortes não aconteceriam no caso da Suzane e se um tentasse impedir eu acho que aconteceria eu acho que você acha que a Suzane ia cacetear a princípio eram os dois eram os dois ela só resolve sair do crime quando ela abraça a mãe diz que não quer mais matar a mãe aí o Daniel vem diz que vai se matar aí ela fala olha tudo bem retoma o plano mas eu estou fora aí ele fala não vou conseguir matar sozinho duas pessoas ela praticamente diz o problema é teu resolve pra lá aí que ele chama o Christian aí o Christian diz que não vai participar vai inclusive contar pro pai ele fica batendo porta vai contar pro pai que não vai participar aí o Daniel com medo de que o irmão conte pro pai que ele vai matar os pais da Suzane vai pra Suzane e diz agora quem não quer sou eu aí a Suzane esperta diz olha já que você não quer eu vou te contar um segredo o meu pai me estupra desde que sou criança ela mente aí o Daniel fica doido quebra todo o ateliê pega a barra de ferro por isso que o Daniel que mata o Mumford por conta dessa informação só que aí no tribunal a Suzane confessa que ela inventou isso que ela não tinha que ele nunca tinha abusado dela nunca tinha aí você tava indo pra Nardone não é porque eu lembrei que eu assisti o júri do Nardone e uma coisa que me deixou muito comovido é o depoimento da mãe da Ana Carolina Nogueira a mãe da Ana Carolina Jatobar não a mãe da Isabela Ana Carolina é Oliveira Ana Carolina Oliveira porque a outra é Ana Carolina também que é madrasta a Ana Carolina a mãe biológica da Isabela na hora que ela tá depondo assim cara pode ser até uma hipérbole mas aquela mulher ela derreteu de emoção aquela mulher parece que ela acaba ela chora tanto ela chora e ela se treme e tem hora que tu nem ouve consegue entender o que a mulher tá dizendo aquilo ali é um comportamento de quem perdeu alguém querido então na hora que você vem uma Ana Flávia uma Suzane se você não tiver pelo menos 10% daquela emoção de quem perdeu alguém de forma trágica ainda você não perdeu alguém que adoeceu se internou que tu acaba se preparando um pouquinho pra tu vai pensando na possibilidade que aquela pessoa pode morrer já que ela tá com uma doença tá internada mas não é a pessoa que sai de casa deixou na casa do pai e ela recebe uma ligação dizendo que a menina morreu tu desaba de emoção a Suzane não a Suzane depois da Ana Flávia às vezes eu ficava ouvindo o depoimento dela até esqueci que ela era mãe que ela era filha de toda irmã parece que ela tá falando parece que ela tá contando um filme que ela assistiu então o Aru tá me mandando aqui que são muito super chat talvez a gente não consiga ler todos vamos ver quer fazer umas perguntas já? daqui a pouco não porque às vezes nas perguntas pode ser tem coisas boas aqui deve ter muito beijo vamos ver o que eles estão falando da gente não eu quero perguntar aqui lá olha estão discordando existem várias formas de reagir a morte de um ente querido eles falam muito isso do uma coisa gente é você reagir sem chorar outra coisa é você reagir eles falam muito isso em relação ao irmão da Suzane que nunca derramou uma lágrima ainda foi pra festa que ela deu de aniversário dela a gente tá falando de pessoas que cometeram crimes e não estão desculpa pra mim não tem é muito diferente não dá pra ter não eu entendo a pessoa que não chora porque a mãe morreu mas não se ela matou a mãe dela não gente eu vou contar assim eu vou contar um caso meu quando meu pai morreu eu tava cuidando da minha mãe do meu irmão do meu irmão mas eu era tarado do meu pai ele tava praticamente caído no chão eu achei que ele ia ter que levar pro hospital também eu não chorei no velório do meu pai não tive tempo porque era água pra um era água pra outro tinha não sei o que lá tinha o outro quando eu cheguei eu cheguei na minha casa deve ter gente que me falou nossa esse menino devia odiar o pai eu tava cuidando de todo mundo quando eu cheguei na minha casa aí eu desabei cada um tem uma forma naquele momento do término mas eu concordo 100% com você nós estamos falando de pessoas que tiveram seus pais vamos supor a Suzane encontra o pai e a mãe caceteado na cabeça e fica no colo do namorado no DHPP a Ana Flávia e a Karina nem princípio chegam na porta do condomínio lá onde os pais moravam e descobrem que tem três corpos carbonizados ela vomita a Ana Flávia não é porque eu vou sair tá chegando 7 mil pessoas trava eu travei assim e agora não tá nem assim né eu vou publicar seu travamento aqui tá aqui voltou? eu voltei eu voltei eu acho que eu voltei vou ter que pôr meu áudio pra saber mas ninguém tá dizendo essa Indiara Machado ninguém tá dizendo que isso é uma prova ah voltei ah voltei voltamos ali voltamos quem que falou aí? não que a menina a gente tá travando hoje a live é muita gente a Indiara ela falou que ela continua discordando ela entende o ponto de vista mas ela continua discordando que ela acha que isso é que isso seja relativo demais pra ser levado como uma prova isso não é nada ninguém disse que é uma prova não é prova mas também não é tão pouca coisa isso a gente falando de criminologia que é muito mais importante você estudar como ela tá se comporta depois do crime não o que acontece é o seguinte a forma com que você interage com o crime que aconteceu na sua vida de um crime bárbaro como esse a polícia se utiliza disso inclusive como elementos pra saber onde é que quem é que tá na história é que nem roubou carro sabe assim tem o delegado do investigador eles não são idiotas eles vão e as pessoas transmitem as suas verdades então você tem ali você tem a Suzane sentada no colo do Daniel Cravinhos no DHPP saindo da casa onde os pais estão caceteados na cabeça diz qual o nome da pessoa Indiara não sei você tá achando que isso pode ser uma coisa uma atitude normal repensa a atitude porque não dá não eu acho que ela não 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 é Indiara eu acho que ela não entendeu desculpa eu acho que ela não entendeu ó caso Suzane a Cítia Tucunduva fala isso caso Suzane morreram os pais dela de forma violenta violenta não violentíssima chegou lá Cítia Tucunduva e sua equipe de investigadores cara naturalmente se morrer Aru é só metáfora tá se o Maru morrer na tua casa o primeiro suspeito é você a polícia vai a polícia vai te investigar fundo até você ser descartado por exemplo você pode provar que você não tava lá no momento que ele foi assassinado que não significa que eu não mandei matar exatamente mas você como lá o assassino não foi ele vamos ver se caso Suzane chegou lá morreram os pais de forma violentíssima membros da família os empregados que ela acusa quem veio na casa aí eles botam uma lupa sai assim a Suzane inclusive o irmão dela o Andrés ficaram no topo da lista dos suspeitos pela reação deles tipo o menino não chorou ele não ele é inocente ninguém tá dizendo que ele ele é gelado mas ele foi exatamente por questões pelo mesmo motivo inclusive que a Suzane é porque eles são feitos do mesmo barro mas o comportamento dele não é uma prova mas é um acende um radar os policiais investigaram viram que o garoto tava na lan house porque tava lá a hora do bilhete na hora que ele chegar ele fisicamente estava ali não tinha cobrido não estava é e tem quando ele abre a conta eu nunca fui em lan house mas o processo tá assim quando você entra numa lan house você abre uma conta porque a cobrança é feita no tempo que você tá lá então tem a hora que ele chega e tem a hora que ele sai e isso coincide com a hora do crime então e ele fica lá durante muito tempo porque mesmo depois do assassinato a Suzane e o e o Daniel vão pro motel ficam uma hora ainda lá no motel depois que eles pegam o garoto ainda dão uma volta de moto pela cidade lá com o garoto então assim mas ele esteve na lista de suspeitos então a forma como você reage ela ela te põe em lugares que talvez não seja interessante você estar como um suspeito de um crime por exemplo é você não espera que a pessoa se jogue no chão chorando não é isso mas existe uma ausência na verdade até você espera isso mas pode ser que isso não aconteça mas por exemplo a praticidade da Suzane quando o policial militar fala seus pais morreram de tanto que ela encheu o saco que eles querem pedir uma ambulância porque geralmente Suzane quem me contou foi assim já estou com dúvida que geralmente as pessoas quando você chega para contar Beto eu caio então você espera ela vira e fala tá bom então como é que a gente faz para enterrar o que eu faço agora ela pergunta assim e quais são as próximas providências então assim olha seus pais estão mortos de forma horrorosa na cama aí está bem e as próximas providências como é que a gente resolve cara eu conversei com muito você fala assim o que? eu conversei com muito as pessoas querem entrar as pessoas querem ver você tem que segurar eu conversei com muitos delegados que passam por essa situação eles me relataram coisas olha tem gente que é claro que varia de pessoa para pessoa mas no geral é eles se desesperam eles desmaiam tem gente que tenta acordar o cadáver e fica lá sacudindo sacudindo eles tem infarto sabia? tem gente que infarta sim sim tem gente que vai parar no hospital tem gente que não consegue dar o depoimento no dia tem que esperar tem gente que vai em choque fica em choque se você não tiver uma reação dessa se você for gelado ou se for cultural ou sei lá o que não quer dizer que você matou mas tu vai ser bastante investigado porque alguma coisa você está fora quando você está fora da ordem fora da ordem mundial como já cantou a música do do Caetano não tem como você justificar muita coisa a não ser que você seja desse jeito sim eu sou assim gente eu sou gelado eu sou autista eu sou sei o que lá o que você é para você não ter essa emoção tão a flor da pele como todo mundo te espera uma pessoa autista o Sheldon do The Big Bang Theory ele vai ter um outro tipo de reação mas ele tem uma justificativa óbvia agora a Suzane pegar não chorar perguntar quais são as próximas providências ir para o da HPP sentar no colo do Daniel e o tio dela pedir para a Citi Atocundú pedir para eles pararem de ficarem sentados no colo que aquilo estava irritando as pessoas é demais a própria Ana Flávia você acaba porque eles estão em comemoração ali é uma comemoração agora serão felizes para sempre a Rosângela Monteiro fala isso que ela escolhe geralmente os psicopatas escolhem uma data especial no caso dela foi perto do aniversário dela é o Guido que fala bastante isso é o Guido é o Guido e fala também da comemoração e o mais curioso essa cena ela está bem descrita no livro quando a Suzane é abordada pelos policiais aliás a Suzane chega primeiro com o irmão os policiais entram na casa que aí os policiais mandam não entrar fica lá fora porque podia ter um ladrão lá dentro aí os policiais entram vê o cadáver dos pais da Suzane só que na primeira estava escuro e a dinâmica da cena sugeriu que ele tinha matado o Manfred teria matado a Marísia e teria se suicidado em seguida porque ele estava é então aí é um negócio tão e tinha arma ele deixou meio assim perto da mão aí os dois policiais vêm e falam cara vai lá e conta você eu não tenho coragem aí a gente faz o que aí chega o Daniel aí o Daniel chega aí os dois policiais vem aqui você é o que eu sou da família eu sou namorado dela então olha você tem que contar para ela que os pais dela estão mortos aí o Daniel vai lá e conta só que aí eles ficam conta para os dois na verdade só que aí o Daniel conta, conta, conta Suzane na hora arregaça as mangas faz um coque no cabelo vai lá com os policiais e aí com as próximas com a sua jaqueta jeans inseparável você não tinha aquela jaqueta jeans fala gente é de uma frieza é de uma é de um próximo esse ponto já foi check foi check agora eu quero te fazer uma pergunta aqui mas eu quero ler a sua pergunta cadê a moça gente é que homens que amam demais não você pergunta para a ex-namorada do Daniel Cravinhos entrando em Suzane ainda o que faz uma mulher a gente não comentou essa ainda não né não a gente porque vocês terminaram assim o que leva uma mulher livre a namorar e se casar com um presidiário no caso a então namorada do Daniel Cravinhos e ela responde fetiche eu achei tão tão honesto tão honesto cara quando eu li eu ri na hora que eu comecei a ler quando eu li fetiche eu falei bom não tem mais é uma palavra que vale por mil explicações o que que ela na verdade tu sabe que ela ali ela depois ela me ligou que eu faço agora a gente já está na pauta aqui dos namoros criminais de quem gosta de criminoso para namorar apesar que o Daniel é bonitão você até entende o cara tu sabe que eu estou no meio dessa pesquisa bate um bolão eu estou atrás da como é o nome gente está aí o nome do tesão em quem está preso brissofilia você falou aqui ex-namorado está no texto de introdução 31 por ter matado aeromodelista pôs um ponto final rápido no gatilho o Daniel já está namorando com a Andressa Rodrigues atualmente não fala que eu sou feliz será que está no parte 2 é brissofilia o nome não está no parte 1 não estou no parte 1 não tem não então eu acho que eu tirei é brissofilia quando você tem tesão em quem está preso em criminoso que eu que para o livro do maníaco do parque eu vou ter que me aprofundar nisso porque é uma característica apesar de que já estou descobrindo que tem um mitozinho aí você vai falar do mito ou você vai deixar para o livro pode falar aqui eu posso falar porque se isso for um mito ele casou ou não casou o maníaco do parque olha hoje eu não sei aquilo que eu já falei tantas vezes é mentira eu já vi na imprensa que ele se casou mas eu ainda não consegui provar que ele está casado a papel é para mim eu tenho que ver você tem que ter a prova não vem me dizer que por exemplo tem eu já conversei com ai não posso mais falar carcereiro que eles me matam a pessoa que cuida do cárcere agente de segurança prisional ASP eu já conversei com o ASP que garante que ele se casou com uma senhora que inclusive conheceu ele no entre ele pouquinho antes dele ser preso e acompanhou todo o julgamento uma outra mulher me confirmou isso mas para mim o que é casar casar é declarar união estável ou casou no cartório porque na igreja ele não foi eu acho que se ele entrar ele é autoimulado e eu tenho que achar essa mulher inclusive se a senhora estiver nos assistindo quiser entrar em contato e me corresponde se é verdade porque assim eu já me pesquisei tinha isso agora eu tenho que achar que fala o seguinte inclusive eles casaram e ela se separa e na separação ela alega que é porque ele é um pouco estranho eu tento que eu brinco ele não veio com bula ele veio com uma ele veio com o Google ele veio com uma equipinha inteira uma mulher me contou porque você sabe que na penitenciária para você escrever só está perguntando está dando para acompanhar todas as tá porque a gente está saindo de um para o outro então ótimo que a gente é assim a gente é assim de verdade ainda bem que não tem um tema se não tu ia dizer volta com a Suzane não tem tema o tema era goleiro Bruno já passamos o outro é amor criminal é tricô amor criminal e os fãs Suzane que eu preciso não só dela mas dos outros mas é que Suzane é sério que também está tudo junto é um brigador mas isso isso não sabemos se ela realmente se casou e se separou eu não sei eu estou atrás se tu me perguntar daqui a dois meses eu te digo porque para o livro aí não é a mãe que se casou tem que contar a história como se conheceu como foi se amou como se desenvolveu porque que acabou quando você manda uma carta para um presidiário ou um presidiário manda a carta para você você tem esse direito constitucional ele é mantido você está privado de liberdade mas você pode escrever só que para impedir que um criminoso dê comando de crimes para o lado de fora da penitenciária essa carta ela é lida ela é lida lida e é porque pode estar te mandando mapa mata fulano mata fulano você está preso bicho você está preso e do PCC faz muito isso é lógico gente você continua mandando lá de dentro claro que as cartas eu mandei uma carta para um criminoso era de amor não nunca mandei carta de amor para preso nenhum você tem bristofilia como é que é o nome é bristofilia pesquisa aí se é bristofilia que a gente pode não falar errado fala a verdade você mandou para quem para o cerealquilha de Goiânia que é bonitão mas ele você viu que ele vai tentou casar e não deixaram você viu por quê isso é verdade porque ele quer casar com uma presa que está no pavilhão feminino você não pode segundo estava nessa matéria da folha que eu lembro que eu li a época você não pode casar presos não podem casar entre si não faço ideia deve ser uma preconceita como é que a Elisa e a Sandrão se casaram mas casou no papel na verdade esse casar eu acho que é entre as eles declaram uma união para poder dormir junto então mas daí lá estava dizendo se ela fosse uma pessoa solta solta é bom não é uma pessoa sei lá livre livre poderia pelo menos eu lembro de ter lido isso quando o cerealquilha de Goiânia ficou muito chateado quando o cerealquilha de Goiânia não é gay ele não é gay ele matou no começo o cerealquilha de Goiânia até ele começar a sair atirando nas pessoas ele fez um teste para ver se não tem de fato nenhum namorado ou nada ele matou garotos de programa e ele matou pessoas em situação de rua que não pode mais falar mendigo também e matou as pessoas em situação de rua e ele mesmo quando ele é preso ele fala que engraçado quando eu matava os garotos de programa e os mendigos não era o cliente dele não não era o cliente dele não ele matava os garotos de programa ele não era o garoto ele contratava e matava ele contratava e matava ele percebeu ele falou assim os invisíveis desses vocês nunca querem saber nada vocês não investigam e as pessoas daí ele saiu atirando nas pessoas era uma forma diferente de matar não tinha sexo envolvido tem dois dois cadáveres do maníaco do parque que nunca foram identificadas dois que ele também não sabe quem é é então que eu queria também estou na mas enfim eu mandei a carta só que aí era uma eu queria uma entrevista com esse preso eu não vou falar que preso é eu queria um preso conhecido é hibristofilia hibris excitação sexual facilitação e obtenção de orgasmos são sensíveis o que explica atração sexual por quem comete crimes chama hibristofilia hibris e eu tinha engolido hibristofilia francisco conhecido como maníaco do parque após ter matado o assassino em sério foi condenado um mês após ser preso serial killer já havia recebido cerca de 26 marca esses tempos aí pra mim marca uma hora e 26 pra eu cortar eu vou tirar não sei nem o que eu estou falando o corpo parou de novo voltou voltou vocês aí estão me vendo então eu vou ler o que é hibristofilia pronto voltou vamos lá tá por o óculos Suzane tá mandando energia ruim pra live é isso seria nada ela vai a gente vai mostrar as pantufas ela vai vender um monte seria qualquer interesse sexual hibristofilia seria qualquer interesse sexual intenso e persistente que não aquele voltado para a estimulação genital ou para as carícias preliminares com parceiros humanos que consentem e apresentam fenótipo normal e maturidade física o texto eu teria que ler de novo ou seja é aquela coisa você fica mais na fantasia de se comunicar com a pessoa que está ali em cárcere mas ele fez algo além do humano e te atrai daqui a dois meses mais três meses um pouquinho vou ter isso vou lá com palomba vou no nome dos especialistas que eu gosto muito de deixar claro que eu sou jornalista eu não sou especialista tudo que eu falo aqui é o que os especialistas me falam isso já está lá para eu pesquisar mas antes de eu pesquisar eu quero saber se o Maníaco do Parque era essa sensação toda de mil cartas o que uma asp me falou é que ele casou com essa mulher essa mulher depois começou a barrar as cartas dele quer café? eu quero você trouxe café agora está por favor? não aí essa mulher começou a barrar as cartas dele ele ficou deprimido porque isso alimentava um pouco a vida dele aí ela começou a liberar e lia e começou a achar ele inclusive nas no conteúdo das cartas começou a achar ele um pouco violento um pouco o cara você já viu as fotos das vítimas dele são terríveis o que o cara fazia com essas mulheres ainda tem mulher que fica apaixonada por ele ele botava as mulheres em posições sexuais e voltava durante dias para ficar lambendo mordendo algumas até um cara claríssimo de coisas mais canibais mesmo aí olha só eu mandei uma carta para um preso X que eu queria entrevistar só que para você entrevistar um preso aqui no Brasil é um bem burocrático se você quiser entrevistar daqui a quatro meses tu começa o trabalho de burocracia agora primeira coisa você tem que mandar uma carta para o preso essa carta ela dependendo do juiz que executa a pena do preso eles exigem que a carta seja feita à mão ela principalmente é dos presos elas tem que ser feita à mão e você também tem que escrever à mão porque é só a carta à mão que garante que a pessoa que escreve está entendendo o que ela está dizendo ou a mensagem que ela está recebendo por exemplo eu posso dizer lá para uma pessoa você aceita dar uma entrevista para mim aí tem que dizer assim eu aceito dar uma entrevista para você ou seja ele escreveu à mão que ele entendeu a mensagem que aquilo é prova que foi ele que escreveu que não foi lá eu que escrevi a resposta ele só assinou eles não aceitam aquela resposta de primeira série que você aprende sim vírgula eu aceito dar uma entrevista para você ponto isso você escreveu porque por exemplo eu posso escrever isso só pedir para você assinar que olha ele disse que aceita ele assinou não sei se ele entendeu então você vai só que aí tem mil regras uma das regras é papel lembra do papel com pauta lógico então papel com pauta papel ao maço é folha ao maço é gente é maravilhoso eu me voltei para 1986 e que é um papel padrão você escreve à mão responde à mão só que para eu receber a resposta do preso eu tenho que colocar os selinhos para ele colar na carta e o envelope para ele colar na carta porque ele está preso ele não vai poder já bota lá lamba e bota a carta chega só que a carta é lida o que eu fiz para eu primeiro aí o preso tem que dizer que quer da entrevista quando ele diz que quer escrito à mão aí eu vou lá na juíza que executa a pena dele eu preciso de uma autorização sua para entrevistar esse preso ela vai perguntar ele já disse que quer aqui ó já disse que quer vai tudo junto aí ela despacha autoriza essa entrevista porque o repórter quer porque o preso aceitou aí vai para a administração penitenciária para ela providenciar a minha entrada lá que aí já não tem nada a ver com a juíza tem a ver com a justiça tem a ver com o estado só que aí eu pedi para ele preencher lá o negócio que a juíza tinha aceitado aí na hora que eu botei lá eu grampiei grampiei um papel no outro porque tinha papéis que iam para lugares separados mas para ele não se perder até chegar na mão dele eu grampiei o papel voltou não entregaram para o preso por causa do grampo obrigado olha a Agatha o Agatha aí obrigado Agatha Agatha tu quer levar logo esse daqui só para não não ficar empilhando é daqui a pouco eu vou dizer que eu tomo muito café aí voltou perguntaram assim vai ter vinho hoje eu falei assim não, hoje não depois a gente vai ter mais tarde a gente ainda tem um evento hoje eu prefiro beber só à noite voltou para a conta do grampo aí tipo só deu mandar vai, volta, juíza quando voltou tipo um segundo mês aí eu fiquei digo não, isso é um absurdo por causa de um grampo que ela ainda mandou lá as regrinhas não grampiar as cartas aí eu liguei lá enfurecido porra, não custava tirar o grampo pô, ajuda aí aí olha só como as coisas são aí veio o chefe da sessão modesta parte que já conhecia meu trabalho falou Ulisses deixa eu te explicar uma coisa os presos aqui eu vou só revelar onde era o complexo lá de os presidentes vences lá o epitáfio que tem ali que é só bandido do PCC os bandidos aqui eles se comunicam para fora com sinais muito sutis e a gente descobriu que o grampo era um dos sinais como era esse sinal eles davam um comando que a gente não sabe como é que precisava matar alguém aí para saber se essa pessoa foi morta ou seja se a demanda foi atendida eles mandavam uma carta e ela vinha grampeada se o comando foi e sem grampo não foi mesmo que eu tirasse o grampo os buraquinhos do grampo iam provar porque antigamente a gente fazia isso tirava o grampo a carta entrava mas eles iam lá os dois buraquinhos olha demanda manda pagar manda pagar porque pulando foi assassinado aí eu digo não gente prometo nunca mais por grampear nada não nem só grampear como não ficar indignado porque minha carta voltou por causa do grampo porque tem uma lógica muito maior do que a gente imagina não é frescura eles conseguem aí depois o cara virou minha fonte eles conseguem eles estavam me dizendo que lá no presidente de Wenceslau numa das penitenciárias tem um sistema que se chama RDD que é o mais rigoroso de todos você fica incomunicável você não recebe visita íntima você vai para um lugar que é onde ficam esses cabeças do PCC que é um vidro com os buraquinhos lá em cima e com uma uma abertura muito pequena só para passar papel para eles assinarem e ainda assim quando eles estão no parlatório câmeras e câmeras e câmeras não tem nada que ele faça que não fique registrado não tem ponto cego nenhum porque depois de descobrir até que tinha uma quadrilha de advogados que iam lá que os escritórios contratavam que iam lá e ainda assim todo esse rigor que era considerado um dos presídios de maior segurança máxima que tinha aqui eles se comunicavam com o crime o PCC dava a ordem passava continuava passando a ordem desse sistema nossa agora uma coisa uma coisa é o preso que recebe a carta porque você viu pela televisão e mandou para o presídio e começa a se comunicar outra coisa é como foi no caso do Daniel Cravinhos que eles se conhecem ali não é isso? ela conhece o Daniel Aline não conhece ele ali? sim, Aline ela é conhece no presídio? no presídio Aline ela é filha de uma agente de segurança penitenciária na ASP e ela tinha um irmão que era envolvido com furto de carro de luxo aqui em São Paulo e foi parar em Tremembé porque estava dentro do perfil que é filho de policial filho de ASP filho de gente famosa médico, jornalista advogado é o Projac é o Projac dos presídios e aí ela conheceu o Daniel ali o mais engraçado que foi depois que eu fiz a entrevista com ela a entrevista com ela eu fiz olho no olho a gente se encontrou só que aí as pessoas pensam que as entrevistas tradicionais quando elas são veiculadas na TV ou impressas no jornal numa revista elas não tem mudança mais nenhuma é aquilo e acabou só que aí quando você publica na internet ou no Instagram numa rede social eles acham que podem mudar as respostas porque eu não gostei ou porque repercutiu muito mal eu falei pra ela que o jornalista saca onde está onde está o molho da entrevista aí eu falei olha não vai mais eu botei pra gravar isso pra depois ela não contestar eu falei olha depois de publicado eu não mudo nada a não ser que tenha um erro se tiver um erro um erro de informação um erro de nome um erro de informação ela disse uma coisa aí você botou aí você botou uma errata é o UOL faz com errata e diz olha foi corrigida a tal hora e ainda diz como estava o errado porque a pessoa precisa saber quem leu o errado precisa saber onde estava o erro aí ela me ligou desesperada que aí bombou a entrevista dela saiu no UOL saiu na Folha fulana se apaixonou se casou pelo eles casaram casaram se casou por fetiche era o título Daniel Cravinhos se casou a esposa tinha fetiche aí ela me ligou o cara está repercutindo eu queria tirar essa resposta porque não não era isso que eu não foi isso que eu disse aí eu falei tá beleza vamos lá entra no Instagram vamos ler a pergunta de novo ela falou vamos aí leia a pergunta aí ela o que leva uma mulher se apaixonar o que leva uma mulher livre a se apaixonar a se casar com o homem que está preso a não que te levou exatamente o que leva uma mulher uma mulher inimigo é um sujeito indefinido pode ser qualquer uma só que aí ela mas aí tá todo mundo achando que foi desculpa tá todo mundo achando que é você porque você quem respondeu mas porque você que se casou com e por que que era então que se casou com o Daniel eu acredito cara foi de uma sinceridade tão grande eu acredito em isso ela sem fetiche e também se apaixonou tava ali ele é bonitinho o gatão tem uma coisa eu não lembro se isso tá na matéria na entrevista porque a gente conversa um monte e enxuga e edita né pra seguir uma coerência mas eu tem uma coisa que ela me contou que que eu acho que é o que acaba acontecendo mesmo até com essas mulheres que tem fetiche por presidiário é que esse amor ele só dá certo enquanto o cara estiver preso é tipo de big brother porque no big brother todos os casais estão ali eu assisti lá atrás mas assim o casal se forma ali dentro vira uma grande paixão saiu já se separa porque ele só existe ali dentro mas dois de dentro da casa é lá dentro da casa mas é diferente porque um está solto mas é a mesma coisa um está aqui o outro está aqui só existe porque tem esse aqui quando estão aqui não eu acho que não é isso não Beto eu acho que eu não sei do big brother eu estou falando de eu acho que big brother é igual a paixão de verão de férias eu acho que no caso da pessoa que está solta com a pessoa que está presa a pessoa que está presa ela está presa ela está privada de liberdade e é a pessoa que está solta ela está livre ela tem um mundo para andar quando essa pessoa que está presa é solta aí é ela que está com essa demanda de liberdade ela quer ver o mundo aí é exatamente aí agora eles terminaram tem uma coisa também que eu vi mas demoraram para terminar o Daniel e ela porque terminou agora quando a gente falou do Daniel Cravinho e o Zaquila ainda usava até o sobrenome dela foi por isso inclusive que ela entrou em contato comigo foi porque na entrevista ele usa bem o Daniel me contou na entrevista dele que estava separado que eu sabia toda a história dele eu sabia que estava separado só que aí na hora olha meu nome é Daniel Bento se puder não usa o Cravinho até me sacaneou mas eu sei que tu vai botar esse Cravinho porque enfim aí falei mas tu não falou que está separado como é que tu quer ser chamado de Bento aí ele falou não eu estou separado separado assim eu já terminei tudo já estou inclusive com uma outra pessoa mas como o processo de separação ainda não o tramitou julgado eu posso usar o sobrenome ainda aí eu falei não tipo isso é oportunismo quer dizer que tu vai usar o sobrenome da mulher porque tu não quer o Cravinhos mas tu não quer mais a mulher mas quer o nome dela porque é conveniente mas aí enfim também eu acho que isso não era um embate para ter ele numa entrevista de Instagram eu coloquei lá Daniel Bento digo que ele está separado boto que o escravinho só que aí a linha entrou em contato comigo falou Ulisses a gente contou que a gente não é mais um casal eu falei contei contou inclusive ele me pediu até para te proteger tanto que eu não coloquei lá que vocês tinham terminado só disse que ele estava com outra pessoa ela disse pois é mas aí o meu nome ele está usando o nome da minha família eu falei olha tá mas tem muita mulher separada que continua com o nome do marido mas só por conveniência a Tina Turner o Turner mas a Tina Turner é um nome artístico eu entendo mas depois ela continua tanto que ela fala quando ela vai separar eu te entrego tudo mas o meu nome é a Tina Turner que ela tinha feito a carreira inteira mas é uma marca gente não é um nome é uma marca dela é uma comparação que eu acho que não tem esse paralelo é que eu não posso falar as outras pessoas que eu estou pensando aqui eu pensei na Marta Suplicy mas ela também é uma marca não mas eu acho mas eu acho que ali rolou um oportunismo porque ela ela se separou dele porque arrumou outro ele ficou chorando por ela muito eu acompanhei isso como jornalista na época ficou chorando muito mas era conveniente para ela como política usar mas é como a Tina Turner já era a marca dela era a marca política ela já tinha sido sexóloga mas ela não precisava ser eleita para nada com o sobrenome do marido depois ela ficou Marta só lembra? nas últimas eleições mas ela voltou o Suplicy depois ela ficou bem velhinha eu fiquei com pena dela aí tá bom eu gosto da Marta não ganhei umas eleição nenhuma mas independente da política eu gosto da Marta como pensadora mas eu acho que ali rolou oportunismo em usar o sobrenome dele podia ter larga a casa parou larga larga tudo não larga só o homem que eu tomo larga o sobrenome vai usa a Marta só a Marta ela virou Marta no final eu gosto da Marta como pensadora eu gosto dela como intelectual ela é muito inteligente politicamente falando eu não falo sobre isso mas ela eu fiz uma entrevista eu perguntei para ela isso eu acho que ela me deu até uma patada foi duas perguntas que eu fiz que ela não gostou sabe aquelas perguntas e respostas eu fiz agora que eu lembrei fui lá na casa dela pela Veja São Paulo pela Veja não não era pelo Correio Brasiliense ela me deu uma patada mas por que o senhor usando o sobrenome do seu ex-marido não aí eu só vou voltar lá para o Daniel aí ele protege ela ela vem falar com você e ela responde do fetiche a nova mulher do Daniel quando saiu quando saiu a entrevista do Daniel que repercutiu para cada ano a modesta parte aí ela entrou em contato para reclamar do sobrenome aí eu falei quando a pessoa liga para reclamar eu te confesso que eu não tenho muita paciência para ouvir reclamação eu ouço um pouquinho mas daqui a pouco eu acho que está deu do tempo aí eu já pergunto logo assim o que você quer vamos resolver você quer o que porque o reclamar é assim você comprou esse celular não está bom você vai lá em vez de você falar minha mãe meu pai fala logo adivinha trocar esse celular porque esse celular é defeito resolveu aí ela ficou porque não sei o que porque eu fui enganada porque não sei o que tem mais lá porque quando ele precisou ele casou eu falei vamos resolver o que você quer que aí eu faço vejo se é possível você quer que eu faça um post no Mulheres Assassinas dizendo que você está separada dele ela falou vou pensar então pensa aí me fala e o que que pensou aí daqui a pouco ela pensou ela disse ah eu quero o post eu falei olha já está um pouquinho distante porque a gente não faz uma entrevista quer dar uma entrevista quero aí daqui a pouco ela disse que não queria porque ela disse que ia contar para a família que ela desse a entrevista aí a família disse que não queria não queria não queria eu falei então tá aí daqui a pouco ela já disse que queria mas não queria que a família soubesse eu falei olha eu ainda fui até no nível de honestidade que é difícil o jornalista ter eu disse olha é muito interessante para mim te fazer uma entrevista porque tu nunca deu entrevista para ninguém mas eu não vou te iludir achando que daqui a pouco tu vai publicar aqui que ninguém vai saber vão saber sim ah então não quero aí daqui a pouco veio ela olha agora eu quero nossa isso demorou quanto tempo aí ela saiu a entrevista não é fácil eu sei opa tem umas aí que se eu te mostrar o que o povo marca e desmarca eu fico impressionado marca e desmarca eu até entendo agora você dá tem gente que dá entrevista depois de que não quer que seja publicada porque ela não é publicada imediatamente não e tem gente que me pede às vezes assim eu posso ver antes eu falo não não isso não existe não existe no máximo assim eu faço se eu tiver uma dúvida de um pedaço específico se aquilo é a lei mesmo e tal de um advogado eu mando pra Solange Beretta ver cara tem muita exceção mas é porque eu trabalhei eu peço pros meus consultores me ajudarem não tem muita exceção eu faço eu abro pouquíssimas exceções eu faço exceção com médico ah não com médico com todos os meus programas médicos eu pedia pra eles verem porque na edição eu posso ter comido alguma coisa que não pode exatamente eu faço com médico eu faço com cientista não tô falando de crime essas coisas aqui não crime eu nunca fiz com ninguém não porque se o advogado vem me dar uma entrevista pra defender uma tese dele é porque cara quando vai escrever um livro tudo bem que é tipo o livro da Elisa é um crime sobre a mulher que se corteja o marido mas tem muitos eu tenho que falar com muitos médicos muito o livro da eu lembro quando eu fiz o livro da Suzane tem uma passagem que é uma das passagens mais bonitas do livro que é o romance do Christian com a Duda com a Duda adoro mas o Christian o Christian Duda é Big Brother que aqui fora não rolou é não rolou mas lá dentro era paixão nem com a mulher dele também e nem com as mulheres porque também aí vai na sua vertão mas eu acho cara não sei porque o Big Brother fica quanto tempo lá dentro três meses ali são anos não é diferente até a Suzane pegou o Sandra Leão eu não sei se as pessoas saem do Big Brother é comparado a uma prisão tu sabe se tem essa analogia acho que não porque se o Big Brother todo mundo vai querer ir para a prisão não então é porque a prisão ela tem uma demanda reprimida da pessoa que eu acho que não tem no participante do Big Brother não é que eu digo assim você está confinado não é preso todo mundo está confinado gente Big Brother é óbvio que não é uma prisão se for vai todo mundo mas a pessoa se comunica com a família do Big Brother amor eu parei de ver Big Brother na segunda primeira mas olha a prisão ela é uma outra coisa eu acho que não o confinamento da prisão as conexões que são desfeitas com a liberdade com as pessoas que estão livres não, tudo bem vamos para lá eu acho que então só voltando do Christian com a Duda o Christian se autodeclara hétero não é nem bi ele se autodeclara hétero mas ele se envolveu com outro homem lá dentro e quando ele saiu ele voltou a se relacionar com mulheres a Suzane é a mesma coisa se declara autodeclara hétero se envolveu com Sandrão mas isso por interesse de ficar mais poderosa beleza mas cara ela se envolveu e também tem o afeto ela chorava por ser do Google enfim mas tudo bem que a Suzane ela opera numa outra mas enfim eu precisava cientificamente explicar o que era essa transformação é que aí eu conversei com dois especialistas um inclusive que tem um livro uma tese de doutorado publicada pela UNB só que aí na hora que ele vem lá com aquelas teorias com aquele linguajar que só o cientista entende travou aqui não travou quem não travou vai ter um pouquinho mais de coisa é do YouTube esse budego aqui voltou agora voltou Suzane derrubou a live e o Rafael está dizendo Daniel Cravinho você que está mexendo no Google no YouTube voltou voltou a gente está aqui vamos lá você estava explicando o que é vamos voltar aqui você estava explicando que eu dou para alguns leis e por que que nesse caso doando o Christian virou gay dentro da cadeia e mesmo autodeclarado hétero você foi procurar pessoas que explicassem essa transformação essa passagem porque o livro é isso que eu estava explicando o livro ele precisa se aprofundar mais nas informações o leitor eu não posso poupar o leitor de explicar a gênese desse relacionamento não dá para só não é uma novela não é um você precisa não é uma matéria de revista você precisa ir um pouquinho mais além a pessoa se pergunta mas por que ele está o que que explica ele ser hétero e se envolver com a Duda e aí vem outros casos inclusive ele explica o especialista da questão do confinamento as pessoas mudam a orientação sexual em função do confinamento ele cita concentração esportiva aqueles navios da marinha que saem que aqueles marinheiros passam seis meses em alto mar que eles se relacionam submarino que fica um ano e eles falam inclusive de alguns animais acho que é pombo que também passam a ter relações homossexuais ou heterossexuais ele tem uma experiência que ele me mostrou que eles fizeram com pombos porque parece que o pombo faz o casalzinho eles ficam faz o casal fica até coraçãozinho faz o casalzinho a fêmea bota os ovos os dois constroem o ninho juntos e o macho e a fêmea alternam a incubação dos ovos e depois os dois alimentam uma coisa super romântica alimenta os filhotes e eles são monogâmicos papagaio só que aí mas não é pra vida toda não se morrer a fêmea ele arruma outra segundo esse estudo ele só vai ter uma não vai ter uma amante mas se a fêmea morrer ele arruma outra pra botar no lugar e a fêmea também só que aí essa pesquisa que ele me mandou ele colocou num viveiro bem longe só as fêmeas e no outro viveiro só os machos os machos cruzavam mas era uma coisa meio violenta não chegava a construir ninho mas cruzavam as fêmeas cruzavam romanticamente construíam ninho juntas botavam ovos chocavam os ovos não dava nada não dava nada porque não tinha a gema só tinha a clara aí depois de muito tempo desses casalzinhos do mesmo sexo eles abrem os viveiros e eles voltam pros pares antigos é a mesma é a mesma história que aconteceu ali por isso que o Christian foi com a Duda por isso os marinheiros em alto mar por isso a Suzane com a Sandrão Leona lá Sandrão então tem e daí elas voltam pras suas lógicas falando em Suzane os fãs de Suzane eu fiquei muito impressionado com o moço que escreveu Suzane ainda escrito errado nas costas tem as fotos aí até a gente não falou depois desse não não isso aí veio depois você não veio aqui desde abril esse aí tem uma história muito interessante é Bruno o nome dele não é eu não sei o que ele se declara pra Suzane é Bruno tem uma pergunta que você fez pra ele que é esse moço ele tem ali e tá escrito errado Suzane não é tá com essa é isso tá com essa por que ele não viu antes de ele explica é que o cara é vou pegar aqui você acha que foi sacanagem ele acha que o cara usou de má fé diz o cara que tatuou que conheceu a Suzane com essa você conversou com o tatuador não ele que falou ó você faz uma pergunta assim desde quando você admira a Suzane desde o dia em que ela apareceu na televisão pela primeira vez em 2002 foi logo depois de ela matar os pais olha que loucura você vira fã o Guido Palomba manda correr dessas pessoas é lógico você pergunta assim desde quando você é fã da Malu Mader eu vou te responder desde os anos dourados mas muito forte no Fera Radical tem uma novela quando ela matou o pai a loucura dela é idêntica a minha olha essa frase que ele fala ele nem conhece ela você já tentou matar seus pais nunca, nunca, nunca minha admiração por ela não passa por aí mas você não tem a mesma loucura que ela você sabe que esse nunca é o cacuete da Suzane ela fala três vezes ela fala sim, sim, sim ele tem mesmo esse cacuete ou você pôs o nunca, nunca não, ele falou sim acho que ele tem acho que ele copia dela ela sempre repete três vezes a palavra já tentou matar alguém meus pais nunca meus pais nunca meus pais nunca nunca, nunca já tentou matar alguém já pensei em matar uma ex-namorada coitada da ex-namorada dele lendo isso não fiz porque tenho medo de ser preso e condenado que bom, está vendo a lei impediu uma morte não, tu vai ver esse crescente só para fazer uma pausa para fazer só um comentário porque a pessoa fala isso mas às vezes eu não levo em consideração essa pessoa está num delírio uma coisa ele dizer que ama desde que viu na TV até aí, ok eu ainda entendo isso é a televisão naquela época ainda era aí ele repete um cacuete dela ok também eu entendo ele ama uma assassina ele deve até sei lá adquirir alguns hábitos dela mas até a tatuagem eu entendo ah, você entende muita coisa eu não consigo entender nada disso não, mas aí tu vai ver o que eu não entendo continua aí mas peraí opa cadê meu negocinho deixa eu aqui mas aí tem uma coisa assim como seus pais desse moço reagiram quando descobriram que você é fã de Suzane eles se afastaram de mim hoje não tenho muito contato por que será? é autoexplicativo olha é Bruno, né Bruno eu vou te contar você só é fã de uma pessoa que matou os pais eu sou seu pai eu acho que você me mostrou e você fala que é loucura que ela tem é idêntica à sua não dá eu não sei se fosse teu pai tua mãe ia dar tchau pra você também a mãe dos seus filhos aceitou aí já não entendo mais aí o meu limite acaba aí ou seja tem uma mulher casada com ele ex mas leia aí que ele já tinha a tatuagem? não tá a mãe mas olha só eu já até sei porque é os nomes das crianças a mãe dos seus filhos aceitou com tranquilidade batizar os bebês com nomes de assassinos ela não tem que explicar porque ela está lá em cima ele casou com uma mulher aí ele já disse pra mulher aqui que tem a hebristofilia nesse caso que aí ele diz que pra essa mulher que ele é fã da Suzane e que quer ter dois filhos pra batizar de Suzane e de Daniel na verdade ele queria batizar na verdade olha como é muito mais doido ainda ele queria batizar um filho de Suzane aí a mulher menina menina feliz? não aí a mulher aceitou aí só que nasceu um menino aí ele batizou de Daniel e fez um outro pra nascer menina aí nasceu menina e botou Suzane aí eu já não entendo mais se fosse menino chamaria Christian? acho que sim aí eu já não entendo porque tu tatuar no teu corpo o nome de uma assassina agora vai botar no seu filho o nome você é ficar qual é a outra coisa que eu falei que eu entendi você falou da tatuagem você falou que ele virou fã quando apareceu na televisão entendo agora você já é regimentar terceiros pra embarcar na tua loucura aí eu já não entendo meu bico como é que será que esses filhos aceitam? aí ele fala assim então já expliquei aos meus filhos e ele já explicou pros filhos o motivo dos nomes e eles aceitaram numa boa a menina tem 15 anos e o menino 14 ou seja a menina nasceu primeiro você falou que nasceu a menina nasceu primeiro eu acho que tá errado tem a foto deles aí? das crianças? é eu acho que tem com a cara tapada eu acho que ele é mais velho pelo menos é a história que ele me contou ah tá aqui mas aí tem final feliz essa história sabia? que bonito eles mataram ele não a Suzane e o Daniel mataram o Bruno não mas é o goleiro no caso é a história mais bonita ainda eu tatuei o nome dela ai meu Deus do céu não fala da tatuagem que eu conto final mas então aqui você tem que arrumar o texto depois só que Suzane tem 15 e o Daniel cantou é o contrário qual a maior loucura que você já fez pela meu Deus pela Suzane tatuei o nome dela a sua data a data do seu nascimento a data do crime e seu signo além de me expor publicamente tá faltando de aqui mas a maior loucura será chegar em Angatuba com um buquê de flores sonho com isso todos os dias gente você tatuar a data do crime moço do céu Bruno procura um psiquiatra você não tá bem você precisa de um abraço de uma pessoa normal é uma coisa louca eu acho que eu perguntei pra ele se aí já fui no psiquiatra vamos ver aqui gente moço você coitado olha teus filhos com o que você trabalha eu trabalhei vários anos na padaria do meu pai e numa boate de prostitutas hoje eu sou pintor pinto casas a minha não reformo piscinas não tenho então tudo bem e também faço efeitos decorativos não, obrigado mas foi com o rolo o pincel e as tintas que me dei bem o que seus clientes falam quando percebem o nome de Suzane estampado nas suas costas ficam admirados assustados e cheios de dúvidas alguns fazem esse tipo de perguntas que você está me fazendo bom na minha casa eu não estaria sem camisa então eu não teria visto agora se eu visse maravilhoso na sua tatuagem Suzane está com S daí é aquilo que a gente falou que ele deve ter está procurando um tatuador talentoso para consertar o lapso se Suzane te convidasse para matar os pais dela a pauladas você aceitaria? se ela me amasse como eu a amo aceitaria sim por isso eu entendo o que o Daniel fez aliás já conversei com o Daniel sobre a homenagem que fiz a ele a ele? ah o filho é o filho você perguntou para o Daniel o que ele achou da sua homenagem? não porque foi depois isso aí já não quis repercutir mas ele fala e o que ele disse? me desejou boa sorte na minha caminhada e desapareceu ele acha que o Daniel fica assustado por que será? mas nem que não sabe um assassino assustar com um fã dele não porque o assassino ele ali naquela hora ele tinha seus propósitos um fã desse é uma pessoa que está precisando de um remédio ah eu não sei não o Daniel matou 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 de fato esse daqui está dizendo que mataria eu se após você perguntasse para o Daniel três anos antes o que eu achei engraçado é que o Daniel disse para ele a mesma ah eu pergunto você já foi ao psiquiatra contar que é uma assassina? a resposta não você acha que eu deveria? meu querido Bruno agora para ontem agora filho você está ah não tem dinheiro vai ao SUS que aqui em São Paulo lê de novo a resposta o que o Daniel disse para ele e o que o Daniel te disse o Daniel me desejou boa sorte na minha caminhada é o que o Daniel disse para ele quando eu pergunto para o Daniel e quer falar para a Suzane eu ia te falar isso você pergunta para o Daniel se você encontrasse com a Suzane na rua o que ele responderia boa sorte na sua caminhada e atravessaria a rua ou seja o Daniel dá a mesma resposta para tudo beijo te amo ele nem sabe o que a pessoa fala boa caminhada mas o final feliz é que por conta dessa entrevista aí do Instagram uma mulher do Manaus não uma mulher de Manaus começou a namorando ah pera isso não é final feliz ah é sim acho que é a cena Suzane não é o encontro não pode não dá não mas coitado deixa ele moça larga vai deixar acho que vai apagar até a tatuagem para pôr com Z ele fala que está procurando alguém ele fala um tatuador talentoso que ele quer esses fãs são mais Agatha eu queria mais um cafezinho por favor Agatha o café por favor Agatha é a nossa produtora que está quebrando o galo para a gente esses fãs esse da Suzane é um bem vitrine porque é difícil uma pessoa sumir tem muitos fãs porque eu vi que tem um grupo de fãs da Suzane que me saem inclusive quantos a Suzane está com quantos seguidores eu acho que vamos fazer mexando você já conversou com outros não vai ter no livro já vai ter no livro um capítulo essas pessoas não tem um menino que queria assistir e Bristofilia vai ter um capítulo com quantas pessoas fãs de Suzane você conversou eu já fiz uma live com eles sei no Instagram mas quantos quantos com você já vai nossa com um monte eu já perdi a conta um monte uns 50 porque assim a Suzane como o sua entrelinhas ela está ali a gente está trabalhando está com quase 27 mil então isso tudo é fã é fã e pode ser cliente não para mim os clientes são tudo fã vamos ver quem ela serve vamos definir essa palavra fã porque também eles não gostam de ser chamados de fãs é o que então admiradores bom é porque o fã admira não então o fã tem já até uma professora de gramática já me explicou isso que o fã ele admira a pessoa em função da obra que geralmente é uma obra de arte Frize Aru você me falou que é para avisar que o superchat encerrou tá o superchat encerrou estou vendo aqui gente olha o que tem de gente lotou o superchat é que vai para o anúncio vai para o sorteio vai para o sorteio vai para o sorteio vai para o sorteio para o sorteio para o sorteio aqui para o seu livro agora retorna ah não pega só o café obrigado Agatha nossa Agatha encheu tanta xícara vocês estão comendo aí querem água alguma coisa eu te perguntei quanto você mastiga eu te perguntei quantos fãs você já tinha conversado você falou que tem fãs que não gostam que sejam chamados de fãs são admiradores eles eram fãs agora dizem que não são machos são admiradores de que? uns dizem que eles admiram na verdade que eles apoiam a ressocialização a reintegração dela à sociedade muitos dizem vem com o discurso de que o que ela fez já fez só no passado que ela já foi julgada que ela muitos dizem que ela já pagou pelo que ela fez o que ela não pagou que a pena dela termina só 2045 ela só está em regime aberto mas aí dizem que ela está na linha que ela cumpre que eles apoiam que acha que ela merece uma segunda chance que os pais dela não vão voltar que o que ela fez ela fez enfim eu não sei nem se essas pessoas merecem todo esse tipo de julgamento mas o que eu fico eu acho que é uma coisa eu acho que tem ali um valor jornalístico isso não é uma coisa que passa em branco isso precisa ser estudado claro por exemplo o livro vai se aprofundar mais ele vem mostrar como nasce essa relação porque eu te contei da live que eu fiz com os fãs já tinha te falado essa live? já tinha me falado está lá no Instagram no milhares de sacerdotes as pessoas vão atrás é o seguinte eu não sei o que aconteceu essa live ela tinha duas horas parte um uma hora que era uma época que o Instagram só podia fazer até uma hora de aí dava uma hora a gente salvava e ia fazer a segunda parte em duas horas as pessoas não vão achar porque uma das partes caiu que eu não sei qual foi se foi a 1 a 2 eu acho que eu sem querer ou a menina que administra apagou apagou sem querer achou que era repetido é agora tem uma equipe que está lá e sem querer apagaram sei lá não sei também essa parte ela apagou porque as pessoas vão atrás cadê? eu não achei já estou avisando que não está mais lá eu conversava com uma menina o que eu fiz para essa live era na época da pandemia o livro da Suzane foi lançado logo em seguida veio a pandemia e o momento mais rigoroso da pandemia aí eu comecei para divulgar o livro nas redes sociais eu comecei a fazer essas lives com os advogados promotores do caso e com os fãs aí eles fizeram um grupo eles mesmo fizeram um grupo no Instagram nem sonhava em fazer live nem sabia que tinha fã eles fizeram um grupo e um deles entrou em contato comigo pedindo para eu entrar no grupo que tinha esse grupo da Suzane que a gente falava muito do meu trabalho e é uma relação de amor e ódio ao mesmo tempo que eles não gostam do livro eles gostam porque enfim aí eles querem entrar no grupo eu falei nem pensar entrar num grupo de fãs de uma assassina só que depois eu fiquei muito curioso gente o que eles falam nesse grupo você é o meu amigo mais curioso que eu tenho na minha vida você me manda prints de mensagem sabe que o povo eu falei aqui uma vez que eu não consigo ler todas as mensagens o povo todo está mandando para você para você mandar para mim olha gente deixa eu avisar uma coisa eu não estou mais mandando ele lê brinta e me manda tudo eu não estou mais lendo você não está mais fazendo meu filme sabe o que eles estão fazendo agora estava tão bom para mim eles escreviam as mensagens para mim as mensagens para você estavam escrevendo para mim olha já que o Beto não lê você aí agora eu acho que eles estão lendo as lives antigas os nossos lives antigas eles estão printando o que eles mandaram para você e você não leu mandando para mim olha isso eu mandei para o Beto em março eu digo não gente gente eu juro que eu vou resolver isso aqui olha para minha defesa eu acordo às 5 horas vou dormir às 2 entre gravar editar subir eu estou trabalhando para o canal não é que eu estou tinha um negócio que era muito importante isso aqui o Beto precisa eu não lembro que eu acho que era uma mãe que queria localizar uma filha que desapareceu e ela infelizmente tem muitos tem muitos você deve abrir um dia olha dia dos desaparecidos então mas o que eu digo para as pessoas é que eu preciso da história senão eu ponho a foto essa mulher que eu dei o teu whatsapp para ela está a história completa e ela já está vendendo até é uma que o filho desapareceu no Paraguai que são tantas que é médicos é uma que está vendendo as coisas da casa para bancar as buscas do filho vendeu a geladeira bichinha nossa então não me mandou não mandei ah não eu dei o teu whatsapp para ela inclusive estava até me oferecendo os livros dela que tinha na biblioteca para eu comprar para poder para que a gente vai vender que eu preciso eu já fiz uma reportagem sobre desaparecidos eu quero fazer sobre desaparecidos e eu entrevistei cara tipo tem uma coisa que essa matéria explica eu acho que foi você que fez uma crítica vamos aproveitar e lavar essa roupa suja você fez uma crítica dizendo que a polícia tem que procurar imediatamente lógico não tem tem sim sabe porque que não tem eu tenho delegado me dando entrevista disso sabe porque que não tem porque mas não é delegado da delegacia de desaparecidos mas era da HPP mas deixa eu te falar então é de crime contra a pessoa tem que ser delegado mas a delegacia de desaparecidos tem dentro do DHPP eu conheço já fui lá gravar só se mudou sei lá cinco anos pra cá mas 80% das pessoas que as mães vão lá desapareceu 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 não desapareceu a pessoa fugiu aí a polícia consegue então precisa dar esse delay de 48 horas não é verdade porque as pessoas voltam as pessoas entram olha eu não tô desaparecido eu fugi eu não quero mais morar não mas mesmo assim o que acontece o que a polícia fala é que precisa dar esse 48 horas isso não existe na lei isso daí assim vários 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 delegados não falaram porque é preguiça é preguiça assim é preguiça eu acho que tá na lei sim vou te falar a Angelita que veio aqui da Renata isso não tá na lei eu te garanto não existe isso em lei eu acho que não tá na lei mas deve estar no regimento até porque é o contrário não tem é o contrário as primeiras 48 horas são fundamentais e o que vai fazer pra quem fugiu você vai descobrir que fugiu e aí você tem um problema com a pessoa que foi porque o que acontece quem vai dar o boletim de desaparecidos ela já chega porque a pessoa saiu do modo desoperante dela eu sempre me pego de exemplo eu era uma pessoa que respondia mensagem assim que chegava eu mudei um pouco por conta do trabalho uma hora eu vou voltar a ser o que eu era eu sou uma pessoa muito fácil de você encontrar se você ligar eu atendo o Aru por exemplo não atende tem uma eu sou uma pessoa que se eu desaparecer eu tenho certeza que em duas horas o Aru já tá na delegacia porque eu saí da minha forma de ser o Aru às vezes demora mas eu acho Beto que é um erro a gente querer é querer justificar algo com o nosso exemplo mas a gente é exemplo também mas a gente também é porque eu fiz muitas mães por exemplo eu fiz a Angelita eu fiz a Lara a Luana da Lara Maria eu fiz a outra essa mulher mesmo eu não sei eu que não lembro agora qual foi a justificativa que eles deram mas isso não é preguiça não é preguiça é preguiça e eu vou te falar uma coisa a Messa Nakashima só deu certo de acharem ela porque eles saem de Guarulhos e vêm para a delegacia desaparecer de São Paulo e qual ela desapareceu porque o Misael ele era todo interligado a polícia militar era todo ligado ali como é que é e qual o motivo do desaparecimento ela tinha morrido aliás a Messa Nakashima ela tinha jogado ela lá embaixo a Lara a Luana procurando a Lara a polícia até foi rápida a Angelita pedindo ajuda para a polícia e mostrando minha filha está aqui dentro e a Ana eu tenho que esperar 48 não tem isso daí pelo menos assim olha fala lá a doutora Kelly que veio aqui que ela era inclusive da delegacia depois das exceções eu acho que sei lá eu lembro deles falando muito desse 48 horas mas se a mulher disser que sabe onde está eu acho que não tem que esperar 48 horas não tem uma outra coisa meu filho desapareceu eu não vou esperar 48 eu vou para casa eu vou dormir daqui 48 horas eu volto para a polícia a pessoa já está procurando uma pessoa que procura uma delegacia para dizer que uma pessoa desapareceu ela já está desesperada a dona Vera a dona Vera da família Gonçalves conta com a Ana Flávia desaparece que ela vai à delegacia e eles não fazem nada mas ela já estava morta né não a Ana Flávia antes de ela matar o pai e a mãe com a Karina assim que ela ela sai de casa ela realmente tinha fugido mas uma pessoa que fugiu está desaparecida para a pessoa que uma pessoa de 15 anos uma pessoa de 15 anos ela não tem por que você não entrevista o delegado da eu já entrevistei o Olin o chefe da delegacia dos desaparecidos o Olin era o chefe dos desaparecidos eles falam que não tem que ter 48 horas não tem o Olin o delegado Olin que hoje é deputado aqui por São Paulo que fez ele era o divisionário o delegado desaparecido dentro da HPP de São Paulo quando a messa na Caxima só acho que travou não não travei não travei não estou travando ali me mostra eu ali olhando para mim mesmo falando travei não travei gente não estou travando o doutor Olin quando o irmão da messa chega na delegacia dos desaparecidos em São Paulo vindo de Guarulhos porque lá na delegacia de Guarulhos estavam nem aí para ele aí até uma pessoa ali fala para ele vai para vai para o DHPP de São Paulo na desaparecidos do DHPP porque aqui não vai rolar nada porque o Misael tinha ali os seus confusos ali de Guarulhos aí eles vêm aí o doutor Olin era o delegado desaparecido e ele quando encontra o corpo se torna um homicídio e ele continua no inquérito por conta de ele já ter encontrado o Misael depois tanto que eles falam isso aí eu posso a doutora Kelly eu conversei com a doutora Kelly aqui que ela foi muitos anos do HPP também a gente conversou sobre essa parte o quanto que mas tu sabe de onde vem essa regra dos 48 horas vem de uma é aquela história é uma fake news que virou uma lenda urbana que se tornou porque tem que esperar 24 horas antes eram 24 agora é 48 você vai esperar 48 horas porque tudo depende do seu modo de ser se você é uma pessoa mas será que não existia na polícia um trabalho por exemplo chega uma manhã meu filho desapareceu antigamente era muito raptado foi sequestrado aí tu botava lá procurado não sei o que aí bota a polícia para ir atrás aí desculpa tu botar uma equipe da polícia na rua é dinheiro público mas é investigação não beleza mas é uma investigação aí achou o moleque lá desaparecido e ele fala olha eu não quero voltar para casa eu fugi de casa porque hoje em dia pelo que eu lembro eu não estou falando das mães que tem filho desaparecido sequestrado mas acho que no bojo vai muito a questão de maus tratos filho que não aguenta mais a mãe filho inclusive que deveria inclusive sair de casa mesmo que fosse fugido para não matar a mãe e o pai igual como fez a Suzane que se tivesse fugido de casa não teria assassinado aí tu bota a polícia para ir lá aí você só resolve explica às vezes até o que a mãe sabe Ulisses mas você está generalizando que todo mundo que desapareceu fugiu não não estou generalizando por isso que eu acho que deveria saber deveria ver um filtro não tem como como é que você vai filtrar por exemplo você pode filtrar se uma pessoa foge muito tempo ele vai ter 88 beóis perguntar por exemplo mãe chegou lá meu filho desapareceu ele saiu de casa já tinha acontecido antes é você bater para a polícia militar é você passar para a polícia militar procura-se uma pessoa assim, assim, assim joga a foto do cara pô, o cara está sabe, tem um batalhão aí da polícia militar que está um monte de gente lá dentro vai andar um pouco vai procurar as coisas vai prender o cara que está roubando o celular que eu estou com gente roubando o celular de bicicleta na cidade e não tem eles estão inclusive eles estão roubando até com educação a minha amiga foi roubada o motoqueiro parou do lado ele falou por favor não, ele mostrou o cano da arma ela estava com o celular que ninguém se anda mais que o celular na rua mandando mensagem na rua aí ela estava lá aí ele só mostrou a arma ela entregou e ele disse obrigado pegou a moto e foi embora agradeceu ainda nem falou é um assalto ainda falou gata só mostrou ainda ficou acelerando a moto para ser rápida na coisa desaparecidos o que eu digo é o seguinte fala 48 horas e tem um desprezo pela pessoa que desapareceu nas delegacias e tem mesmo é uma coisa assim ah, mas ele faz o que? ah, ele não está bebendo não, está se drogando se a mãe, o pai, o irmão o amigo chegaram à delegacia é porque aquela pessoa já está desaparecida isso que eu não entendo senhor ele desapareceu quando? desapareceu hoje de manhã tem que esperar 48 horas por quê? porque eu não tenho paciência vontade nenhuma de fazer nada bom, eu acho que a polícia eu cobri muita polícia aqui em São Paulo eu acho que a polícia não tem estrutura para sair atrás de todo mundo que alguém chegar lá e dar por falta a pessoa que está desaparecida eu acho que não tem agora o que eu acho que precisa fazer é equipar melhor para fazer esse filtro de quem eu vou sair atrás e de quem eu espero 48 horas gente, é você botar a foto você sabe você congela CPF da pessoa desaparecida sim entendeu? isso tudo já tem gente mas aí me diz uma coisa se eu fugir de casa porque eu não aguento a minha mãe eu não quero eu não aguento a minha mãe fui embora de casa aí tu acha justo eu ter o meu CPF cancelado? não se você fugiu a não ser que eu seja a menor de idade mas se eu for aí é o tal do filtro que você nunca vai saber como você sabe não sabe porque tu numa conversa com a mãe por exemplo saiu de casa se ela já disser a quarta vez que ele faz isso olha, desculpa ele não está desaparecido o filtro seria isso tu sabe que uma das matérias mais emocionantes que eu fiz na vida foi lá na Cracolândia eu fiquei lá pelo jornal Globo 15 dias enfiado na Cracolândia que a gente a matéria era uma coisa era a Cracolândia mudando de lugar que eles tiravam a Cracolândia daqui colocava pra cá pra poder limpar continuou só que agora espalhava a matéria era essa a matéria era essa e depois volta pra cá era toda essa dinâmica só que aí nisso de trazer a Cracolândia daqui pra cá a polícia fazia um filtro porque eles queriam aproveitar esse deslocamento pra pegar os traficantes aí eu fui pra esse filtro onde passava todo mundo da Cracolândia principalmente eram 3 mil pessoas passando num funil aí eu fui pra lá pra fazer essa matéria e vi os pais os pais aproveitavam esse filtro pra ver se encontrava os filhos vinha um pai do interior inteiro interior inteiro eram filhos desaparecidos? eram mas os pais sabiam onde estavam esses filhos os filhos eram tudo maior de idade saiam de casa ficava drogando os pais alguns eu vi pai que pegava o filho pelo braço achava que o policial tá ali e ia ajudar a levar o filho pra casa o filho fazia assim eu não quero voltar pra casa mas o cara é adulto ele não quer uma coisa por isso que eu te falo que tem que ter esse filtro aí tu sabe uma outra coisa que eu vi nessa mesma matéria que eu fui lá durante fui lá durante 15 dias eu ia lá de manhã e saia de noite eu só saia de noite porque uma questão de segurança o jornal não queria que eu ficasse lá durante a noite eu chegava quando amanhecia o dia quando o dia tava eu chegava no tipo 6 da manhã e saia 6 da tarde aí de manhã cedo eu tomava café num bar dentro da Cracolândia num bar assim de balcão aí esse bar ele tinha uma ele era meio protegido com os vidros assim bem grossos aí os pais iam de manhã bem cedinho pregava a foto dos filhos lá filhos desaparecidos pregava tinha dia lá que não tinha espaço pra botar a foto de pessoas desaparecidas aí eu ficava tomando café lá os pais pregavam aproveitavam conversavam com os pais fazia foto porque alguns não eram os pais que estavam pregando porque eles colocavam o telefone pra poder procurar a pessoa entrevistar e tal aí ia tomar café quando eu voltava pra tomar café do café tipo durava sei lá 10, 15 minutos várias já tinham sido arrancadas já tinham sido encontradas não os próprios desaparecidos iam lá arrancavam porque não queriam ser encontrados pelos pais não queriam assim o que eu defendo é que é um bolo muito grande onde existem todo tipo de demanda de pai que teve o filho sequestrado teve o filho assassinado sequestrado não tá desaparecido sequestrado tá na divisão de sequestro tá mas se o teu filho foi sequestrado hoje agora aí ele não vai voltar pra casa você vai lá na delegacia e diz que ele foi desaparecido até você descobrir que ele foi sequestrado você já deu queixa de desaparecido tem uma outra dinâmica do desaparecido se eu te sequestro eu já vou entrar em contato então por isso que eu tô te dizendo que eu acho que nessas 24, 48 horas tu não sabe se foi sequestrado se foi atropelado se foi desaparecido sequestro é uma coisa muito rápida no caso desses meninos da Cracolândia aí eu vi que eles pregavam as fotos 8 da manhã em 15 minutos sumiam 5 fotos de lá que era uma galeria bem que eles traziam naquele papel ofício então ficava aí eu fiquei pregou agora eu vou ficar aqui aí o pai saiu ou não era geralmente o pai às vezes era alguém que o pai paga pra ir lá e fazer isso aí daqui a pouco veio um cara pegou e arrancou aí eu vi que a cara dele era a mesma cara da pessoa que arrancou eu falei porra tu tá arrancando não sou eu mesmo eu tô arrancando que eu não quero não tô desaparecido o meu pai eu não quero voltar pra casa eu quero ficar aqui mas ele é menor ou maior de idade? tudo maior de idade se é maior de idade isso é mais fácil ainda de você resolver porque você vai à delegacia e fala eu não sou desaparecido eu não quero ver com meu pai e acabou maior de idade é assim menor de idade vai ter que tirar mas aí tu tá vendo que isso independe do trabalho da polícia ele que tem que ir lá mas ele diz só uma coisa por exemplo vamos dar um exemplo tá a pessoa lá que não quer ser achada arrancou a cara dele vai até a delegacia e fala eu não quero ficar com meu pai eu detesto ele é um chato no outro lado a mãe dessa pessoa foi lá na polícia e disse olha meu filho desapareceu investiga procura meu filho desapareceu ou seja enquanto a mãe tá lá dizendo que desapareceu ele tá aqui arrancando ele vai aí tu acha justo sair uma equipe da rua pra tentar achar essa pessoa peraí você tá indo do exemplo pro máximo o que acontece é o seguinte é que trabalho da polícia é acabou eu não vou falar coitado a polícia tá com tanta coisa então não vai ser a polícia ou vai buscar recurso ou entende que tem que ter polícia não é pra isso não é pra isso é padeiro não é pra fazer pão então o padeiro vai chegar e falar sabe o que é gente hoje eu só quero fazer um aí muita gente vai fazer um filtro agora só quem vai comer meu pão se a polícia é pra ser polícia é pra ela também procurar pessoas desaparecidas porque uma pessoa desaparecida eu acho que a polícia é pra fazer segurança pública mas o desaparecimento é também pode ser da segurança pública uma vez que você pode ter gente catando criança na rua pra coisas pedófilas pra sequestros pra uma série de coisas por isso que eu acho que tem que ter um filtro então a polícia tem que descobrir não tem que deixar de procurar mas eu acho que ela não tem que sair pra rua assim que uma mãe chegou aqui olha meu filho desapareceu vai atrás é uma questão por exemplo na 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 voltando pra Cracolândia que aí depois que eu vi que ficavam lá vinte pais tentando tirar os filhos da Cracolândia os filhos que no início eles deram como desaparecidos então é sempre desaparecidos mas eles estão como ou eles são eles são desaparecidos pra família mas eles não foram pra polícia naquele momento não mas quando tu vai quando tu vai botar eles na reportagem tu vai do início como descobriu como sei o que número um filho desapareceu aí fui lá aí fui lá na delegacia dei queixa meu filho desapareceu aí ela reclama não saiu atrás só que aí daqui a pouco com a mãe do coleguinha dele entra em contato com ela cadê teu filho meu filho tá com defesa meu filho desapareceu então desapareceram os dois juntos aí ficou lá quarenta e oito horas passou lá cinco dias eles foram dormir um moleque era um adulto já de vinte anos entrou na casa pegou objetos de valor e saiu aí a família acordou achando que tinha sido furtada aí um vizinho disse não ele viu ele sair daqui com uma mala de mão de rodinha ou seja ele já pegou as coisas da casa pra vender pra droga pra droga ou seja eram cinco dias depois não oito dias depois ou seja essa pessoa ela já não é mais desaparecida essa pessoa é uma usuária de droga que ela saiu de casa porque obviamente os pais não permitiam que ele usasse droga dentro de casa que já gera aquele conflito em casa porque se os pais permitirem claro que eles não devem fazer isso mas se os pais derem salvo conduto pros filhos que são usuários de droga pra usar droga dentro de casa eu acho que não teria nem a Cracolândia porque eles vão pra Cracolândia pra poder usar droga em paz porque eles não querem ouvir que droga faz mal pra saúde ele não quer ouvir que do pai que não quer não vai dar dinheiro pra ele comprar droga porque ele não concorda mas em vez do pai colocar numa clínica de reabilitação fica ali vira uma relação conflituosa em que o filho independentemente da idade descobre que é muito melhor ele tá fora de casa que é onde ele vai drogar e ter o barato dele a brisa dele com o grupo sem encher o saco cara eu vi na Cracolândia nesse filtro uma mãe eu já tinha conversado com esse menino primeiro que o menino ele destoava de toda aquela clientela ali da Cracolândia porque até a roupa que o menino tava usando era uma camisa da Diesel mas ela já tava tão surrada tão surrada mas tu via o menino o menino era de classe o menino não era rico mas ele era de classe média tinha cara de moleque que foi bem tratado aí a mãe dele pegou ele já tinha visto ele duas vezes lá que ele chamava atenção aí no filtro ele passou lá a mãe dele puxou ele pelo braço bora pra casa bora não sei pra onde aí ele fez assim no braço dela eu não vou voltar pra casa tipo não perca seu tempo aqui me deixa aqui eu já sou maior de idade vai cuidar dos meus irmãos que senhora deve ter deixado lá sozinho isso numa passada aqui um policial que fica uns assistentes sociais lá e chamaram ah bora ali conversar ah não vou conversar vou embora e a mulher lá ficou chorando tudo bem nesse caso essas pessoas tem que até a delegacia falar meu filho não está desaparecido meu filho virou um craqueiro acabou ela tem que tirar isso que eu estou te dizendo tu descobre isso essa resposta de que meu filho saiu de casa pra fumar craque ela não descobre em 48 horas ela descobre depois ela descobre bem depois mas o que eu quero dizer é o seguinte o fato de esses casos que você trouxe que são reais não elimina nos outros casos que são ainda maiores é por isso que eu falo de pessoas que somem por exemplo você tem pessoas com Alzheimer que somem o filtro que eu defendo é justamente esse o filtro ele é um filtro vão passar todo mundo por aqui mas aí cabe mas tem que fazer se não está na lei que tem que esperar 48 horas e não tem eu tenho dúvida se não está na lei se alguém estiver aí ouvindo o professor Lasbereta ela é promotora ela deve saber eu não sei se está na lei o Agatha pergunta para a sua Lasbereta se ela sabe que isso está é imediatamente na lei está dizendo que é imediatamente não existe isso é uma preguiça para se fazer o tal do filtro como você está dizendo poderia ser um pouco pelo seu argumento mas eu acho que é a mais preguiça mesmo da polícia porque quando você tem casos ela angelita que aponta e fala a minha filha sumiu ela foi ao cabeleireiro e ela não voltou a polícia não pode ir lá no cabeleireiro bater na porta e fala assim cadê a menina não fez não fez porque não faz porque para ele se desapareceu ou não não é o filho dele que não vai dormir na cama existe isso é o que eu mais me apego tudo bem eu craqueiro eu me condoleço eu fico aqui super chateado pela mãe do filho drogado isso é uma outra uma outra discussão dessa coisa de se drogar agora o que eu me compadeço é assim imagina você o seu filho de 5 anos foi arrancar saiu você perdeu a não criança é outra coisa então mas a sua filha de 15 anos acho que criança tem que ser na hora menor de 18 anos tem que procurar na hora uma menina de 15 anos ela pode ter sido sequestrada para tráfico humano para ficar sendo violentada por 80 caras numa sala sim o que foi que aconteceu com essa moça menor de 18 anos eu acho que tinha que ser imediato então mas só que você tem os craqueirinhos de 14, 15 anos que são só que nesse caso como são menores de idade eles não tem essa opção de não vou para a casa a mamãe a mãe não ia pedir ela ia pegar ela ia pegar ou ele vai conselho tutelar sei lá no maior de idade eu acho que você você também tem pessoas com maior de idade que somem também porque somem porque são assassinadas e não são encontradas e aí viram desaparecidas no começo o que eu digo é a ausência de empatia muitas vezes das histórias que eu ouço dos desaparecidos da empatia da polícia de 48 horas vira as coisas e vai embora não oferece nenhuma água para aquela mãe que está desesperada se a mãe já chegou lá ela já está desesperada o filho já desapareceu já saiu do cotidiano dele ele já não chegou não chegou da escola não chegou não sei o que cadê meu filho que não chegou da escola essa ausência de você pegar e jogar um rádio para a PM olha esse menino sumiu na rua na rua Augusta eu não lembro agora que essa matéria eu fiz eu morava em Brasília ainda dos desaparecidos que o título era assim x pessoas estão é a acumulação material dos artigos 3, 8 primeiro da lei imediatamente a prioridade 2019 já é 9 ou 19 19 então já é meio é imediatamente é imediatamente a prioridade porque eu fiz essa matéria acho que foi 2015 mas olha na época eu lembro que era assim não sei quantos milhões de pessoas estão desaparecidas no Brasil sim tipo milhões estão desaparecidas a questão é aí vai todos os motivos tá vai a que foi sequestrada a que tá em cativeiro só uma coisa que eu preciso falar aqui a delegacia de desaparecidos do DHPP é exemplo é o que? é exemplo de coisa boa eles são muito rápidos eles já tem eles já tem facilidade eles já sabem tudo o que tem que acontecer já deve até fazer esse filtro é uma pena não sei se tem filtro é uma pena que eles não conseguem implantar isso em todas as delegacias eu falo primeiro de São Paulo porque as pessoas procuram as delegacias e as delegacias não estão com vontade às vezes só que as pessoas não sabem que tem a delegacia de desaparecidos aqui do DHPP de São Paulo que é de excelência aliás o DHPP é de excelência aqui da cidade de São Paulo que é um ponto fora da curva que eu posso dizer porque eu moro aqui eu convivo e vejo eu vou muito lá tudo mais os delegados que estão ali são absolutamente fantásticos doutora Kelly quem viu aqui mas o que eles defendem você sabe para não sair imediatamente tudo bem você acha que é preguiça mas o que eles falam? todo mundo que me responde aí eu nunca perguntei para eles eu pergunto para as pessoas que foram à delegacia eles nem deram bola por exemplo esses dois milhões de pessoas acho que era dois milhões e pouco de pessoas que estão desaparecidas nesse momento no Brasil acho que é festa foi para a festa eu acho que por exemplo se você botar a polícia toda para ir atrás dessas pessoas aí para tudo não é isso o desaparecido o primeiro ponto que tem é de você ter o começo se a pessoa chegou e falou que desapareceu na rua Augusta toca um rádio ali para pede para dar uma olhada qual era a roupa que ele estava como é que ele estava a foto às vezes você encontra eu passei um perrengue um amigo da minha Rafaela sumiu aí foi eu falei tenta se não me avisa que eu vou lá tal o menino realmente o menino tinha acabado o celular dele ele não tinha conseguido pedir o Uber ele não tinha conseguido não tinha conseguido não sei o que ele foi a pé para casa até a pé para casa demorou mais tempo a mãe já entrou em desespero porque o menino chegava às quatro chegou às seis mas ele explicou eu fiquei duas horas tentando chegar porque meu celular não foi na delegacia eu fui não eu falei até para eles espera o tempo limite de vocês vá para a delegacia mas só que o tempo limite para eles o menino chegou claro você tem que ter inclusive com você aquela sensação eu vou esperar mais um pouco ou não aí é do cara que vai até a delegacia por isso que eu digo vá à delegacia quando você tem certeza que a pessoa desapareceu porque também é que ainda é relativo também porque tem mãe que tem mãe que é mais mais nervosa e outras que não tipo tem mãe que fica 24 horas desaparecida é da família é da família eu acho que é muito também o perfil da pessoa que sumiu se essa pessoa ela está fora já da rotina dela tipo teria que chegar de manhã foi para a festa não chegou até amanhecer e passou já 24 horas deu hora do almoço não chegou alguma coisa aconteceu sim peraí que eu estou tentando pegar aqui o nosso negócio onde eu vim parar me perdi nas perguntas tudo que eu tenho que fazer aqui onde eu estou estou na quinta passada gente meu Deus do céu eu tenho que começar apagar pera lá vou de cima para baixo Ju Artiga Beto do céu torcendo para ganhar os livros está aqui beijo Cailane Felipe beijos vocês querem fazer pergunta eu sou mãe tenho dois filhos pequenos eu só de pensar em meia hora que eu já estou brincando e outra coisa eu vou falar essas 48 horas podem ser cruciais para alguma coisa para encontrar para encontrar alguma coisa que você evita acontecer e se encontrou morto achar o assassino exatamente e se sei lá passou 48 horas aconteceu alguma coisa você nunca vai perdoar se tivesse olhado antes aquilo não eu entendo só a única lacuna que fica aqui é que a gente não sabe o que a polícia alega eu acho que não é preguiça eu acho que deve ter pode ser que algum chegue lá mais uma não sei o que pode rolar preguiça mas eu precisava de uma resposta institucional vai que aparece nessas 40 horas não eu acho ou vai que aparece por exemplo mas se você der vamos supor se der esse dele que eu não sei se é de aparece que baixou para 24 agora já é imediatamente mas numa época que ela estava sei lá 48, 24 horas se você chegar lá não dá 24 horas beleza deu 24 horas você voltou lá aí a sua filha vai ser procurada agora como de outras também que a delegacia deve receber ali muito então no momento em que está lá todo mundo procurando agora os que desapareceram 48 horas 24 horas para trás eu acho que se chegar uma agora tu não vai ter para ir agora eu imagino a polícia imagina a polícia a gente vai lá eu fui numa delegacia ali dos jardins tinha senha na delegacia mas sempre teve mas 78 mas a delegacia eu nem lembro eu fui acompanhando uma amiga que acho que era para dar tinha uma coisa também que um tempo atrás as delegacias eram muito sobrecarregadas se você pegar flagrante na tua frente pegar o que? flagrante na tua frente então tem que ser imediatamente não não mas aí você chegou e pegou uma senha com flagrante na tua frente são 6 horas de estar te atendendo uma coisa por exemplo que eu acho que sobrecarrega muito a polícia que agora está sobrecarregando bem menos eu lembro que se você perdesse o celular tinha que ir lá registrar perdeu o teu exatamente perdeu o teu RG você tem que ir lá na delegacia registrar e assim ir lá é um funcionário te atendendo ali só que aí está você lá que perdeu o RG o outro lá que pegou a senha sei lá pode ter carro roubado com roubo com a mão armada é um ladrão que está assaltando o bairro ela quer denunciar e está lá com a senhazinha dele só que agora tem o registro online que eu acho que isso resolveu muito eu acho que com certeza essas bobagens que a gente acha perdeu o RG perdeu o celular não está furto seu carro foi roubado chegou e teu carro não estava lá tudo que é furto ou perda você pode fazer pelo boletim online se você foi roubado e teve a ação de alguém você precisa ir porque eventualmente você precisa até ver foto para reconhecimento isso aqui sim o negócio de 48 horas é nos Estados Unidos que acontece isso eu para mim essa coisa de 48 horas é muita cópia do que se faz dos Estados Unidos de esperar 48 horas tem que ter 48 horas mas acho que nem lá as pessoas vão embora daqui 48 horas mas acho que isso é roteiro é roteiro de pessoa que não vai porque não é possível porque os Estados Unidos eles tem uma lógica das 48 horas então tem um programa maravilhoso chamado 48 horas que são os 48 horas de investigação de homicídio elas são cruciais para você encontrar possivelmente o autor porque as pistas estão frescas vamos dizer assim então acho que quem escreveu isso eu já vi isso em filme americano acho que é roteirista que não sabe nada e pôs lá 48 horas para causar estresse mas o 48 horas do seriado vem a ver com isso não né não não né é 48 horas de investigação que aquelas são as primeiras 48 horas quem tem que dar baixa quem tem que dar baixa no boletim tem duas comunicações falsas de pessoas desaparecidas uma é a Elize que aliás tinha até menor era menor de idade quando a mãe daltava que a Elize resolve ir embora de casa que a mãe manda ir para a casa da avó e ela não vai e ela pega a estrada pega a estrada a mãe vai lá e dá a queixa e ele está empregando nos postos de gasolina e o Marcos Matsunaga que ela própria matou faz de desaparecer vai lá e dá a queixa e meu marido desapareceu bota assim acho que ele acho que ele fugiu com essa prostituta aqui com essa daqui pega ela prende ela deve ter matado eles sabem o que ela tinha na cabeça dela olha ele fugiu com ela aí vão achar se acharem o corpo ela que matou é será que ela tentou jogar eu acho eu não sei se passou na cabeça dela olha só porque assim vai atrás daquela puta e pega aquele filho da puta ela leva as imagens para mostrar a cara dela que ela estava lá para mostrar ela sabia que era e tu sabe o que ela faz também para provar que ele não estava morto que ele estava vivo e desaparecido o e-mail não é o e-mail o e-mail mas o que eu acho mais ousado ela movimenta a conta bancária dele porque o e-mail tu abre aqui ah é ela manda a empregada depositar dinheiro é depositar dinheiro vivo nossa senhora para dizer olha ele não está morto não olha ele aqui movimentando a conta mas também gente mas ela manda a empregada tem câmera no banco já fazia anos saberia qual foi a agência ela não pensou nisso eu não sei mas eu acho que quando eles olham era para convencer os pais dele então quando eles olham o extrato e veem que realmente ele fez um depósito que eu acho que era de 7 mil reais aí dá uma tranquilidade neles ah olha eles não estão ele não está mas o homem que só sacava dinheiro vai depositar dinheiro o Rodrigo quer falar alguma coisa? estão se divertindo? sim ah então ótimo Beto Tzal que live amo vocês quero o livro beijo direto da minha amada João Pessoa Paraíba quem escreve é Isiane Bandeira beijo Isiane Vera Guedes beijos Hélia Pascoal Dias adoro a risada do Beto obrigado beijos Tainara Lani a gente conversa sobre ideias e a gente às vezes não concorda com tudo e um bom debate é esse é uma boa conversa do que que faz desculpa eu perdi eu estou falando que nós conversamos às vezes a gente não concorda com tudo e a gente entra num bom debate esse é um bom debate as pessoas estão muito acostumadas hoje em dia a brigar pelo seu ponto de vista você pode mudar você pode os dois estarem certos cada um na sua argumentação e a conversa é boa por isso Tainara Lani Rosbart amo o jeito que você lê os superchats e o fato de ler todos eles obrigado vou tentar gostei muito para quem é fã é emocionante ter seu nome dito pelo ídolo do jeitinho que você vai obrigado Tainara um beijo beijo para o Ulisse também um beijo do Ulisse o Ulisse manda beijo Tainara beijo Diana Speck Xavier essa dupla é incrível Beto meu nome é Lido como escreve mesmo Diana e não Diana você sempre pergunta então resolvi responder obrigado Diana aqui essa Diana é com Y escreve como Diana mas ela pede para ler como Diana D-I-A-N-A Débora Rosarte Camilo maravilhosos obrigado beijos Jaqueline veneno beijos Angela Mafra beijos Piaz do Celco e show de café da tarde obrigado lá de Curitiba beijo Nilda Carvalho Elane Barros beijos Mari Copler Clop Mari Clop Clop nossa se eu tiver que falar esse nome numa narração Mari Copler não vou conseguir Mari Copler trabalhando e fofocrimizando beijos Mari W Boga adoro vocês lá da Espanha manda beijos beijos para W Boga está lá em Alicante Sandra Gomes da Silva beijos Elisette Pret eu acho que a Suzane tem fantasias de ir para um motel com o assassino dos pais dela comemorar a liberdade assim isso foi como a própria Ana Flávia e a Karina elas foram ao motel antes elas foram ao motel antes elas foram pré-comemorar o que virá pela frente a Suzane ela diz no teste nos criminológicos que ela foi ao motel para criar a Alibi mas ela não podia ir para um bar suíte presidencial não podia ir para um bar não podia ir para um restaurante estava aberto em São Paulo ia para o Galeria dos Pães o Daniel diz que eles transaram ela diz que não você acredita em quem? então quem me contou isso foi inclusive o pessoal da polícia disse que pôs ela em uma sala e ele em outra e perguntou para ela como é que vocês chegaram ao motel e aí e ela teria dito uma forma de transar que ele teria dito outra no teu livro ela fala que ela não transou o Daniel disse que transou a única coisa que conciliava os dois depoimentos era a maconha e a cocazera sim a coca light a coca cola normal é uma coca normal que está na notinha como diz o agora como diz o Salada nota 000001 nota fiscal de motel ninguém pede não gente pelo amor agora ah não continua isso fala não era só questão de transar no motel porque que a Suzane ela não matou ninguém né tipo então eu entendo ela estar ali no motel porque já que ela essa pessoa fria que não está nem aí para a vida dos pais mas eu fico pensando o Daniel matar dá aquelas porretadas todas ele desaba no choro ali e ele se limpa porque o sangue espirrou nele ele já se limpa no motel ele e o Christian saem todos respingados mas eles não jogam as roupas em algum lugar? jogam mas respingou muito no rosto deles o Christian conta aqui pelo braço ficou tudo o Christian ficou muito sujo mas as roupas eles trocam na casa dela eles colocam tudo num saco eles foram com camadas de roupa ah daí tirou pôs nesse saco tirou pôs no saco passou mas eles o Daniel conta que quando ele o Daniel não o Christian que quando ele tomou o banho trocou de roupa mas quando ele tomou o banho a água ficou toda suja de sangue e não tem aquela coisa que ele para de dirigir ele fica meio nervoso e ela manda sair indo pro crime que ela fala sai sai que é que ele ficou com medo de bater o carro nossa senhora de uma frase Ana Nascimento diz como amo o canal não perca uma live sou apaixonada com os livros do Ulisses um beijo a todos aqui de Lisboa um beijo Ana lá em Lisboa que delícia João Paulo Magno vou mandar 11 reais pro Beto comprar um café gourmet pro Ulisses tá bom e gostaria de saber se vocês gostam de futebol não você gosta de futebol posso escolher o café que eu quero não até os 10 reais eles perguntam se a gente gosta o João Paulo pergunta se a gente se a gente gosta você gosta de futebol eu não gosto mas eu não odeio não eu não ligo mas eu não paro a vida pra assistir uma mas também se eu estiver assistindo lá eu já fui no campo eu ia tinha meu pai me levava muito mas copa vamos ler aqui uma coisa é ligado as leis mas você acha que é só uma coisa aqui tá obrigado Cacau Glória ela mandou aqui umas eu me perdi aqui agora voltei vou mandar 11 reais então tá se eu tenho time eu tenho que falar que eu tenho time que é o Corinthians senão meu pai vai ficar muito chateado onde ele estiver então eu tenho que ser corintiano você tem time? não vou ser corintiano também pra meu pai ficar feliz não ligo não ligo Paulo te acompanho desde os primórdios obrigado Paulo um beijo Francis Gaspar Beto Ulisses vocês são extraordinários mantenha essa parceria já tá qual o dia que a gente vai estar no Vilela um dia a gente vai estar no dia 31 de maio lá no Vilela lá no Inteligência Limitada vai ser ao vivo dessa vez tomando vinho tomando vinho Francis Gaspar um beijo Meire Loureiro Beto Ulisses do céu eu tô chorando de rir voltou voltou então tá vamos lá peraí vou ler aqui eu acho que trava pra uns e não trava pra outros voltou eu voltei aqui voltou vou ler Sandra Curado beijos de Londres beijos aí pra Londres aqui é uma Nunes que aqui falou que queria fazer faculdade de direito e começar 48 anos filha eu vou fazer 50 então você tá super nova Suzy Sun adoro quando vocês estão juntos diálogos inteligentes reflexivos e divertidos obrigado Suzy beijos vivíssima beijos da Flórida obrigado um beijo Camila Santos amo vocês dois beijos Salvador beijos Felipe Mondelo um forte abraço excelente trabalho de vocês Silvia Nayara essa live está quebrando o YouTube literalmente né porque tá travando beijos Silvia Ana Nascimento beijos Ângela Calado as lives das lives Beto sempre que eu te vejo me dá vontade de pedir você emprestado pra sua mãe minha mãe tem que pedir pro Aru pra você ser meu filho por uns 10 dias beijos Ângela obrigado Fabiana Rosa Santos gente é muito bom assistir vocês dois uma química muito boa obrigado beijos Marcela Vieira Beto de Deus amo vocês beijão de Nova York quero o livro vou tentar Rebeca Inhão obrigada por serem tão queridos beijos nutricionista Amanda Abud ganhei Beto ganhei os dois livros do Ilícito de Dia das Mães oba beijos Vanessa Pelegrini Beto qual dos livros você ganhava ter que dizer aí pra pegar bom qualquer coisa a gente troca se já tiver os dois Vanessa Pelegrini Beto e Ulisses vocês são incríveis beijos pede pra mandar um beijo pra irmã dele Maria Daniele beijo beijo Maria Daniele aniversário dela foi dia 6 de maio parabéns uma taurina um beijo Maria Daniele Nilma Barbeto Schuster como eu aprendo com vocês assistindo ao canal eu percebi que estava há anos com um relacionamento machista o canal doutora Rosângela que bom que você percebeu e cai fora de relacionamento narcisista e machista Nilma um beijo Ju Ortiga vocês são minha dupla favorita obrigado um beijo Sara Infos toda vez que vem Ulisses eu tento o livro opa Gisele Broni beijos Angela Calado beijos Carla Miller lá com a banda da Austrália Beto e Ulisses amo tanto esse tricô que coloquei meu despertador pra eu acordar que lá é mais sei lá o que são 24 horas também diferença não um pouco menos né onde é lá na Austrália não é menos 24 horas deve ser o que 12 mas é tarde eu já estaria dormindo você sabe eu caio eu sou eu dou PT rápido Andréa Tomini quero os livros do Ulisses autografado vamos torcer ela está no Rio de Janeiro beijos e manda beijos pro Odete ela manda também Ana Reis dupla incrível live do céu vocês viram aqui olha o Beto do céu aqui do Odete alguém comentar o do Beto do céu olha que fofo vai ter isso aqui também em breve pra gente poder comprar uma assassina criminosa vou te dar ah sim vai vender eu vou sortear em breve também as coisas souvenirs do Beto eu vou te dar você vai pôr na sua casa se eu te dar um desse vou vai nada não vou te dar Adriano Cote já conhece você vai pôr só quando eu chegar lá você chega em casa ele põe abraço Santa Catarina para toda a equipe tudo está perfeito obrigado Adriano hoje deu uns paus aí mas acho que é do do coisa mesmo beijos Ana Reis manda beijos pra dupla obrigado um beijo pra você também Fabiola Maia Demir Demerri não estou conseguindo falar Fabiola Maia Demerri acabei de receber aqui doutor Guido Palomba a gente vai ter uma live dia 24 de maio aqui olha que legal agora se prepare acabei de receber estou lendo chegou o whatsapp do Guido beijos Fabiola ela está com gripe mas ela está com pipocas com de laranja a gente então está perfeita Denise Lopes beijos Francine Ávila Beto Ulisses adoro ver vocês juntos também Beto o canal é maravilhoso muito obrigado mando um beijo pessoal de Pelotas no Rio Grande do Sul um beijo pra todo mundo aí em Pelotas um beijo Patrícia Romero Beto do céu meu sonho é ganhar o livro nesse hotel vamos ver se o Ulisses pega você Patrícia um beijo Silvana Keidel adoro seu canal Beto quero muito o livro beijos Marcia Camargo que ótimo esse encontro à tarde também gostou estou adorando beijos Cacau Glória quero dois beijinhos pra cá dois beijinhos pra você Cacau quer beijo teu também beijo Cacau todo mundo aqui pede beijo vai dando beijo também eu terminei é beijo Meire Loureiro Beto Ulisses do céu amo o trabalho de vocês amo vocês os livros do Ulisses incríveis o canal melhor do Youtube muito obrigado Meire Aldi Dias um super beijo para o Ulisses e para o Beto beijos Fabiana Rosa Santo Beto do céu depois de ler Mindhunter vou ler os livros do Ulisses tá demorando que são ótimos o Aru terminou Suzane terminou milagre beijos milagre eu começo agora começar a Ulisses você vai começar posso tirar prova dos vídeos para saber se você assistiu a todos também do canal não aí não tem como gente você não pode nem fazer essa promessa Day Machado mulher mãe empreendedora aqui estudando libras e dando uma espiada na live obrigado um beijo Day Vitória Lopes quer livre beijos beijos Vitória ela manda também beijos para toda equipe Vera Pereira eu amo a live de vocês assisto todas todos os sociais do mundo para todos muito obrigado beijo Vera Katia Morimitu dos Santos Bel porém beijos e a Bel ainda fala que é Bebete e o Lisete pede beijos beijos Bruno Morgado esperando chegar em casa para ver gravado que eu ganhei um dos livros vamos torcer aqui Bruno um beijo Bilope seu nome é Dainai que saudade de ver vocês aqui comigo no trabalho ouvindo você e sou fã que era o livro não sei o que é o Dainai agora desculpa me perdi beijos Natália Dias sou muito Bebete o Lisete o Dedete meninos do céu deixa eu ganhar o livro vamos torcer Natália um beijo Annelise Lowe melhor live beijos obrigado Josiane Sanches crime a ser aberto Ulisses tricô true crime eu tricô true caminhando adorei beijos Carolina Vaz beijos Ulisses vem autografar em Maringá está pedindo Katia Morimito dos Santos Glaucia Biscui beijos para as duas e a Glaucia diz que quer o livro Patrícia Dubrai Berto do céu me nota está notadíssima aqui Bizu de Lyon meu Deus em Lyon que delícia Alex Garcia conheci o canal quando eu estava me recuperando de um acidente de moto hoje estou 100% recuperado e vocês me ajudaram muito naquele momento difícil beijos de Fortaleza como é o nome? Alex Garcia um beijo Alex beijos Alex que bom que já está ótimo Patrícia Romero beijos Bill Lopes de novo beijos mais beijos Juliane Chorrock 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 uma coisa assim Juliane um beijo para você você deve saber que é você parabéns pelo canal e pelos livros obrigado para que é melhor dupla beijos Casa da Mirelle dicas, histórias e bate-papo vocês juntos são incríveis amos de paixão obrigado um beijo Ju Helena meus companheiros dos afazeres de casa adoro limpa a casa ouvindo o crime limpa porque vai limpar tudo que é vestígio de qualquer coisa outro estava arrumando o quarto da filha adoro é muito bom beijos Ju Tatiane Tibúrcio beijos Annalisa Calhau quero o livro da flor vamos torcer beijos Sibeli Pires viciada em ver podcast como vocês assuntos sempre interessantes muito obrigado Sandra Minari super fã desses dois maravilhosos beijos ela está lá em São José dos Campos ela e o Adriano Sandra e Adriano um beijo Vanessa Castro eu não tenho nada para escrever só para mandar em beijos então beijos para você muito obrigado Carla não perco nenhum podcast com vocês amo o Ulisses amo seus livros e suas entrevistas obrigado um beijo e eu agradecendo por dar beijo para Carla Priscila Godói Carla beijo Carla obrigado Priscila Godói eu e minha filha estamos com adorando a conversa que ótimo beijos Vera Lúcia Patrícia Ruiz Maria Tereza Silva beijos Marjorie Salu Van beijos gente nem o Susha manda tanto beijo Aline Ortega mas eu beijo todo mundo não vou me concentrar não vou deixar de beijar as pessoas adoro essas conversas diz Aline Ortega beijos Val Ribeiro dupla maravilhosa amo o canal adoro as lives e as séries comentadas mil obrigados um beijo manda beijo para o Liss beijo e ela está lá em Florianópolis Val Ribeiro beijo Celina Seabra Tyson Beto Liss estou amando o livro da Suzana autografado pelo Liss com o qual fui sorteada tomara que hoje seja sorteada com o outro ela ganhou da outra vez da outra vez parabéns como é o nome dela a Celina Seabra Tyson beijo a Celina Patrícia Dubrai beijos Edson Godói meu boa tarde a todos confesso que já tem os três livros da Matsunaga ganhei aqui aqui eu acho que lá mas quero ganhar mais para presentear bom daí você dá o seu e você fica a coisa daqui autografado que é mais legal Edson beijo Lauren Zanini as conversas de vocês são incríveis ela manda beijo do Rio Grande do Sul Ricardo César beijos Lauren Ricardo César Marcel Queiroz na última live você não lembrou de ter citado peraí Grande Ulisses e Beto na última live você não lembrou de ter citado Maringá no livro da Suzane a cidade canção é citada quando o filho do Christian muda para Maringá ah eu já caí nessa eu falava que Maringá era da Suzane mas tem nos dois não da Elize mas tem nos dois é então bom tem Elize Maringá e Elize Ricardo obrigado um beijo ele manda beijo também para você Su Carioca Ulisses você já pensou tentou entrevistar o Macarrão? não não é um tema que você vai alcançar é o Bruno agora eu não perco tempo entrevistando se não me interessa mais para nenhum trabalho não vou fazer entrevista por se eu tivesse escrevendo um livro sobre o goleiro Bruno crime sim teria Adriana Balgata teve um deles que morreu do caso tem eu estou pensando em qual não foi o Macarrão então eu achava que o Macarrão tinha morrido eu acho que o Macarrão que morreu então não vai dar mesmo ou vai numa mesa branca Adriana Balgata essa seria uma entrevista ele morreu seria uma entrevista eu tenho que gravar igual um vídeo não e se ele estiver vivo será que era ele que estava aqui do meu lado outra vez querendo amanhã Adriana Balgata quero presentear minha filha vamos torcer beijos Rosana Regis beijos de garanhuns oh minha querida e os canibais aí então bem beijo para você que é beijo meu do Ulisses do Aru beijo todo mundo o Saulo da Agatha ela quer beijo beijo Saulo não, o Saulo é ele a Rosana pede o beijo do Saulo Rosana beijo de todos nós aqui Elisa Grant amo o trabalho de vocês beijos Sul Carioca beijos Helena Braga finalmente acompanhando ao vivo obrigado beijos Carolina Belfort Bueto Ulisses sou professora de educação física cadeirante e completamente apaixonada por vocês quero essa trilogia perfeita para mim parabéns pelo trabalho magnífico de vocês desejo sucesso sempre obrigado Carolina eu entrevistei uma mulher que ficou cadeirante por uma tentativa de estupro vai entrar em breve essa entrevista e o sonho dela era ser professora ela não conseguiu porque quando ela levou o tiro nas costas uma pessoa desnecessária que fazia magistério com ela falou assim não vai ser professora e ela desistiu por conta disso mas tudo bem que depois ela fez outras faculdades essa mulher era uma fênix da fênix da fênix então ver uma professora cadeirante que é o que ela fala eu fico tão feliz quando ela fala quando eu vejo uma professora uma professora cadeirante porque a gente pode fazer tudo e a Carolina aqui é professora de educação física cadeirante parabéns Carolina como é que a pessoa fala isso para outra porque o ser humano é ruim o ser humano ele não quer ver quem deveria estar chorando podendo sorrir na cabeça dele e isso é importante para a gente ver que às vezes a gente fala às vezes até uma bobagem como isso bate na pessoa a mulher deixou um sonho de lado porque ouviu quem conta para ela isso quem que diz isso é uma uma colega de magistério ela larga o magistério e uma outra quando ela chegar na faculdade essa entrevista eu nunca chorei entrevista nunca nunca eu já entrevistei sei lá mil pessoas não sei quantas pessoas já entrevistei de crime eu desabei eu vou contando aqui para vocês eu desabei eu desabei quero pôr na quarta no máximo eu desabei eu tive que parar a entrevista eu tive que parar começar a chorar a mulher ela contando depois que ela chegar na faculdade conta começa a perceber que ela era vítima do que aconteceu com ela foi presencial foi por zoom porque ela mora em Catanduva é muito complicado para ela sair de lá se locomover então a gente fez por zoom gostaria muito que ela tivesse pessoalmente foi muito intensa a entrevista foi muito bonita e eu fico feliz Carolina que você é professora mostrando que uma cadeira a gente pode fazer o que quiser parabéns um beijo Vanessa Beto do céu vou ganhar o livro vamos torcer aqui beijos Silvia Modulo Amores do céu Amo os dois quero livros beijos que é beijos nossos beijos como é o nome que ela está no Rio ela é paulista mas ela é no Rio tem uma de Cuba tem gente de Cuba? qual é o nome dela de Cuba? Aliusca Aliusca em Cuba Cuba eu nunca vi você já pôs ela na tela botou uma da Itália já foi ali botou uma da Itália tem muita gente 20% está fora do Brasil muito bom obrigado Elô Nívia Lima live incrível beijos Mayra Ross melhor tricô do mundo beijos Rossana Regis a live trazou na beleza dele putz pior que travou tudo na minha escada um beijo Rossana artes em crochê Beto você vai fazer o caso da Andressa menina que sumiu no Capão Rodondo tem uns 6 anos acho que sim tem uma Andressa mas não sei se é essa um beijo vou ver depois eu pesquiso se não for Marina Herring beijos Hevern ou Hevern muito fã do Lises meu sonho é bater papo sobre crimes numa mesa de bar com ele então é só com você o beijo é só seu é o Hevern 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 ou Hevern vamos todos três mas ele é membro também pra mim então eu vou dar um beijo pra você também apesar dele não querer você na mesa do lado não quer eu fico na mesa do lado e fico rindo alto pra todo mundo achar que sou mais divertido Rosane é louca Rosane Massulo Borghignon beijos Patrícia Bazanelli maravilhosa o dia fica melhor com vocês beijos André Tomini Zaira Sena beijos para as duas Vitória Macedo quero um livro beijos vamos torcer fica a dica com Carmen Germana Beto de Sá Ulisse maravilhoso ela é Bebete Ulisse 7 assumida beijos muito obrigado oi Beto manda beijos oh meu Deus o que eu fiz aqui a minha mãe o que eu fiz aqui onde eu estava a gente adora mandar beijo não aqui manda beijo aqui Fagner Oliveira oi Beto manda beijos manda beijos pra minha Patrícia Patrícia do Fagner um beijo pra você beijo Patrícia Rita Abrum beijos Roberta beijos que ela fala que Ulisse do Céu adora você Jessica Popov que mandou um bolo fantástico se quiser botando o bolo que a Jessica depois que a coisa que a coisa que a gente vai comer eu sei que é um assunto sério ela me mandou uma mensagem sabia? do bolo? mandou então quer dizer se eu tivesse querido ficar só pra mim o bolo eu ia te saber e você lê o Instagram é eu lê o Instagram é Jessica eu sei que é um assunto sério mas eu não consigo olhar o Beto e olha como é o nome da menina do bolo? a Jessica Popov a Jessica Popov deixa eu te falar uma coisa é o primeiro bolo olha o bolo aí veio Bento do céu mas eu estou aceitando mesmo tu sabe que é o primeiro bolo que eu vou comer que eu morro de medo de tudo que eles mandam de comida eu não como eu morro de medo bom, fica a dica não mande nada de comer é, não mande mande joias mande relógios mande carros mande óculos não, não vamos falar sério mandem coisas mas mandem mandem post-it coloridos marca textos isso te ajuda muito marca não, acabou já eu fico também porque depois eu ponho post-it e marco marca texto de gel que eu não gosto de é de um patrocínio para Caluga cacete da Faber Castel marca texto de coloridos que o verde tem muito estou precisando do rosa e do azul nossa, vai chegar um monte Jessica, a gente vai comer esse seu bolo daqui a pouco Jessica Rulli um beijo para você aí no Canadá Jessica Popov e em cima temos a Jessica Rulli Beto do céu melhor live adoro muito quero um livro vamos torcer beijos Luciana Lima Beto, minha primeira ao vivo oba beijos e beijos Luciana Lima para o seu primeiro ao vivo venha sempre Andrei de Moraes de Souza e Beto um abraço de Barcelona também faz aniversário no dia 1º de outubro igual a mim você conhece o caso Sérgio eu conheço eu preciso ver direito esse caso a mulher dele assassinou quem? planejou esse caso está na pauta obrigado Andrei você falou de Berlim gente de Berlim tem um da Alemanha também é Berlim Suelen Malancone Suelen Malancone um beijo concurseira Conká melhor dupla vamos passar a tarde ouvindo vocês obrigado um beijo Diego Freire meu sonho é ganhar essa trilogia autografada vamos torcer hoje é um Mariana Parra Beto e Ulisses do Céu jornalistas que tomam como inspiração obrigada por existirem pede beijos beijos Mariana Parra beijos Mariana Parra fica a dica Carme Germana beijos Patrícia Romero beijos está trabalhando vindo a gente Fabíola Maia Dermeni meus heróis de guerra são vocês beijos gente só vou correr aqui senão não vou conseguir Daniele Perfetti beijos Joana Aragão beijos Gisele Maria mais beijos também fala que é uma gente brigadíssimo Maria Chitorrache Maria Chitorrache Beto e Ulisses beijos beijos você também Leila Pontes estou terminando Flor de Liso o diabo fica bonzinho perto dela maravilhoso mandar beijos beijos Michele Matos diretamente do sofá da casa dela tricotando com a gente obrigado Michele beijos o Itália LP na Itália um beijo Igor Alfeza ansioso pelos novos livros do Ulisses beijos eu também Eliane Brandão Ulisses Beto Juntos certeza live maravilhosa beijos Fabíola Maia Dermeni beijos André Ana Maria Guarnieri beijos Isa de Campos beijos Talita Silva Jessica Mello e Bel Borem beijos e a Talita diz que passa por crise de ansiedade e a gente ajuda muito elas durante a madrugada muito obrigado Talita Silva obrigado Talita fico feliz que a gente esteja te ajudando Maria Alice a Carla Miller manda beijos aqui querendo livros a Carla Miller lá da Cuiabana da Austrália e vai acabar minha bateria DFB sou Daniele de Campo Grande beijos Daniele Maria Alice Fon a Artes Alice Crochê beijos Joyce Mary Ulisses vem autografar em Belém ué já fui duas vezes beijos Joyce Monique Nunes Silva que é o livro beijos Jessica Hora beijos Aline Jessica Hora fez você está ali Jessica Hora fez você Beto do Sully como a Juju pega aí para mostrar olha para mim põe ali do teu lado precisa tirar foto aproveitar não vou esquecer sorri é Ulisses e você tem uma jujuba eu vou pôr ela obrigado Jessica que você mandou que eu esqueci de mostrar que a Jessica que fez hoje um desses livros aí vai ser meu Aline Vernor que fala vamos torcer beijos Ingrid Pestilho beijos ela disse que é super fã Vanielza Pereira que está super feliz de estar aqui vendo a gente muito obrigado Janaína Cobal Yash amo sorteio dos livros beijos vamos torcer Luciana Goulart meu marido disse que sou louca do Beto obrigado essa loucura pode Luciana beijos Sayuri Sayuri Miyahira Marques feliz em conseguir ver outra live que bom fico feliz que você está aqui beijos Nilda beijos Carl Natureba beijos Carol Abichara diz que sempre é um encontro beijos Denise Lopes quer a canaca da loja em breve também quer um beijo Denise Natália Dias beijos Cláudio Suenega Sabrina de Castro Siqueira beijos Sabrina diz que é muito fã da gente e que não perde um vídeo muito obrigado Vanessa Nicole Faete depois de muito tempo nem acredito que estou conseguindo pegar uma live obrigado volto sempre esteja sempre aqui por essa manhã tem Rosângela 12 e meia beijos Mário Oliveira ainda nem sei qual livro de hoje mas quero são os três ah está chegado Zaira Sena Beto manda um beijo aqui para Santos amo essa dupla e a Odete também beijos para Santos que eu gosto muito Rosa Passe um beijo para Zaira Beto Ulisses do céu as jujubas e os presentes chegam em junho o Ulisses será o intermediador beijos a todos Odete lindona também Rosa Passe eu vou ser intermediador do que? ela disse que as jujubas e os presentes chegam em junho e que você será o intermediador você já está sabendo? sim alguém que vai mandar uma jujuba importadas você vai comer? sim se mandar para você eu já sei também você não pode comer nada nada que chegar para você você pode esconder de mim porque eu sei porque eles mandam eu vou te falar eles mandam que eu leio tudo então eles dizem que querem mandar algo para mim eu pergunto o que é para não perder tempo mandando isso eu quero só que aí eu fico com eu já falo para as pessoas eu já vi você fazendo pergunta para a pessoa que eu fico assim ele não fala desse jeito ele fala assim mas isso daí é o que? eu falei pega e agradece aí eu fico com medo eu não dou o meu endereço aí eu dou o endereço da editora para mandar para lá para o endereço da editora dos livros então eu fico sabendo de tudo ah eu mandei tal coisa para o Beto quero mandar para você qual é o teu endereço eu dou o endereço da editora ou seja tudo eu sei de tudo se chegar uma coisa ah eu mandei tal coisa para o Beto para você você já está sabendo já estou sabendo mas eu trago esse bolo por exemplo eu sou honesto prova que você é honesta vamos sentiar ah eu queria fazer só vender meu recadinho todos você devia ter vendido no começo até não mas aí tipo já está repetitivo mas enfim os livros são à venda tem os links aqui no descritivo do canal do vídeo tem o link da Amazon e do autografado do autografado ou seja manda para o exterior fala com a Marina no Instagram eu acho que ela fez até o link agora pelo Mercado Livre você mudou para o exterior não mas para o Mercado Livre eu acho que é local só ele não entrega fora do Brasil ah tá para quem quer o livro no exterior autografado entra no direct com a Marina mas eu acho que ela criou um link para a venda que agora envia que eu não sei dizer qual é na próxima me manda depois eu ponho nos seus vídeos todos no início meu querido vamos sortear o Aru traz quem traz vem você hoje vamos ver o Aru eu queria também falar um negócio tem muitas mulheres que estão me procurando e querendo casar com você mandando cartas não sou maníaco do parque mas são mulheres que foram vítimas do maníaco do parque e sobreviveram são umas histórias bem interessantes então se alguém estiver assistindo também cruzou com a vida do maníaco do parque quiser mandar para mim também um direct olha o Aru olha o Aru aqui que todo mundo quer saber manda um direct no Instagram porque você lê eu leio no Ulisses não no Mulher de Assassinas eu já recebi uns 3 ou 4 você lê no do Ulisses no Mulher de Assassinas você não vai ler então se a pessoa viu você é uma das mulheres o maníaco do parque quiser mas as meninas lêem tudo que elas lêem tudo e quando tem uma coisa inteira olha a quantidade de gente querendo os livros aqui vamos lá são 3 são 3 peguei 3 eu achei que eram 3 gente o que é isso aqui sou gay ou não sou sinceramente ah não é que ele pega ele aproveita papel pega papéis aí com certeza é do Poder S.A. é do Poder S.A. é o original do Poder S.A. ele achou lá um original e falou ah Beto vou reciclar e caiu isso pra você Janaína Kakobayashi Janaína Kakobayashi mas é qual que insurte o vamos na hora aqui Suzane então aqui deixa eu mostrar aqui o papelzinho aqui olha Janaína Kobayashi você ganhou a Suzane agora esse aqui foi a Elize vamos ver primeiro aqui no ponto de ônibus é que a secretária anda de tanta fome e ela mexe na bolsa machucada que que é começa a ficar enjoada brule no estômago são 23 horas quando a Fátima abre ah é a Fátima é do ai esqueci o nome é do outro lá é do andar aqui cada andar tem história eu acho que tem tudo reciclado Ju Ortiga olha vou mostrar aqui e ele está lendo isso daqui que é o que é o que é o original do Poder S.A. ele achou lá falou você vai usar eu falei não não precisa guardar papel a secretária pega a lista Ju Ortiga peraí por Lauda Ju Ortiga peraí aqui ó Ju Ortiga pronto ganhou a Elize os convidados relógio no computador marca às 16 horas lembrou telefone toca Fátima atende e teve que se calar eu estou olhando o que ele está falando é da mesma história que você leu antes Margarete Modesto Margarete Modesto Margarete Modesto ganhou aqui aqui ó Margarete Modesto ganhou a Flor Delice vou mostrar esse é o meu que ele já fez autografado faz tempo aqui ó os que vão são esses daqui ó que estão fechados com plástico para ele abrir agora e autografados estou falando aqui para saber quem é quem Ulisse meu querido é sempre muito bom estar com você brincar com você e a gente volta a falar em breve aqui lá em todos os lugares estaremos juntos a gente tem outros lugares para ir a gente vai junto na inteligência já tem que ir não pode deixar já pega quando terminar a gente já pega e minhas queridas muito obrigado Vivian, Elô e o Rodrigo muito obrigado por vocês estarem aqui hoje nos prestigiando muito obrigado ao Aru ao Saulo ao Hugo e a Ágata por todo o trabalho de vocês aí desculpem os para-para durante a live mas é uma coisa que se foge da nossa ossada como já falaria alguém foi infelizmente acho que é um problema técnico do YouTube que deve estar meu cabelo hoje está uma coisa muito obrigado Ulisse a gente se vê daqui a pouco sábado mas a gente se vê junto no programa no dia 31 lá no Inteligência Limitada no Inteligência Limitada em junho no Ticaracatica de Sá Ticaracatica isso no Ticaracatica em junho e a gente se vê aqui de novo em breve aqui a gente está sempre no papo obrigado amanhã tem Rosângela Monteiro às duas e meia da tarde ao vivo espero ali aqui e lá um beijo que está ali fica aí brilhando um beijo pessoal até amanhã beijo